Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live stream aqui, mais um hangout, mais um workshop online da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e hoje eu vou trazer para vocês aqui um workshop muito especial, um pedido não só dos alunos da Game Audio Academy, mas também de muita gente que conversa comigo durante o tempo, que é falando sobre um pouco de orquestração, um pouco de arranjo orquestral, e eu vou estar trazendo para vocês aqui um especialista, um cara que realmente é um regente de orquestra, não está aí por acaso orquestrando, que é o grande Rodrigo Faleiros, regente da, na verdade é, vice-regente de uma orquestra no Mato Grosso, e ele vai entrar aqui para falar comigo agora aqui no Hangouts, até chamei ele aqui já, vem para o Hangouts. E as perguntas vocês colocam aqui embaixo, tá? Eu não estou respondendo perguntas no YouTube, estou respondendo perguntas apenas lá na página, inclusive eu vou até acessar a página, é Thiago, acesse a página, acessando a página aqui, para poder ver as perguntas, vamos dizendo de onde vocês estão indo. Esse é um esquema de workshop um pouco diferente, eu vou tentar manter esse workshop em uma hora, para ficar dinâmico para quem vai assistir depois. A gente fez workshops de duas horas, três horas, os meus alunos sabem que eu acabo fazendo aula ao vivo de muito tempo, mas eu quero manter as aulas num tempo ok, num tempo razoável, tá? Então vão comentando aí embaixo, vão falando de onde vocês vêm, o que vocês querem aprender nessa aula, tudo mais, e eu sei que eu ouvi um aê aqui. O senhor Rodrigo Faleiros está aqui? Cheguei, estou aqui. Dê um oi para o pessoal, Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem, eu só estou me ouvindo aqui, isso está me atrapalhando bastante. Você provavelmente está se ouvindo porque você está assistindo o Hangout. Aqui, pronto. Não, aí, resolvido. Resolvido, né? Resolvido, agora a minha porta da placa que estava dando. Sua luz está acesa aqui? A minha luz está acesa. Ah, tá. Está muito escuro? Não, não, só um pouquinho, mas dá para te ver, não está um ser da noite. Estou muito bronzeado. É. Esse é o nosso maestro bronzeado, né? Boa. Com o maestro bronze. Ó. Ai, ai, eu tinha... Eu vou até postar aqui na página da Game Ojo Academy, na página do Facebook da Game Ojo Academy. Se você não curtiu ainda a página da Game Ojo Academy, aproveita já. Saia da caverna e curta a página da Game Ojo Academy. Nós fazemos uma vez por mês um Hangout lá. Foi bem legal o primeiro Hangout que eu fiz lá. Foi bem bacana. E eu acabo, às vezes, também fazendo Hangouts esporádicos na minha página. Na página Thiago Adamo, a.k.a. Pixel DJ. Então me segue lá, dá o like lá. É só buscar Thiago Adamo. E se você não me acha, se você achar o perfil que não é pessoal meu, dá um like pra poder curtir lá. Lembrando disso, antes do começo, né? Vamos falar um pouquinho, Rodrigo, em poucas palavras aqui, sobre o seu trabalho. Quem é Rodrigo Faleiros? Aonde vive? O que come? Como se reproduz? Estou brincando. Fala um pouco da sua carreira, cara. O Rodrigo é um cara que eu conheci ele há um tempo atrás. Ele começou a fazer as aulas na Game Ojo Academy. E eu fui descobrindo o background dele. Que é um background muito rico, musicalmente falando. Porque ele é um músico de banda. Ele é um músico orquestral. Agora é um músico de games também. Então, conta um pouquinho pro pessoal quem é Rodrigo Faleiros, né? Aquele negócio de entrevista. Rodrigo Faleiros por Rodrigo Faleiros. Por quê, né? Bom, boa noite, galera. Tudo bem? E aí? Pra mim é uma honra estar aqui participando desse Hangout junto com vocês todos. Eu vou deixar um lado de fora, porque senão eu não me escuto direito. Conheci o Tiago realmente nesse esquema, né? Eu comecei a fazer o curso da Game Ojo Academy. Tive chance de ir pro Big esse ano. Conheci não só o Tiago, conheci mais uma galera e tudo mais. E com isso o pessoal foi me conhecendo um pouco. Eu fui conhecendo todo mundo aqui. E, bom, falando do meu trabalho um pouco, né? Eu sou o maestro assistente da Sinfônica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E já trabalhei com... Putz, acho que de tudo um pouco dentro de música. Já trabalhei em estúdio, já fui técnico de estúdio, já trabalhei como técnico de som. Tem uma banda de rock chamada Jennifer Magnética. Temos discos lançados, tudo. Já produzido, já produzir CDs, já atualmente tenho trabalhado muito nessa questão que a gente vai falar hoje, que é a orquestração. Tanto que, assim, estou caminhando para seis shows totalmente orquestrados por mim. E... Shows mesmo, assim, sabe? Galera cantando ou tocando. E uma orquestra inteira tocando atrás. E tudo eu que escrevi, notinha por notinha, sabe? E, enfim, sou um curioso de música. Eu sempre gostei dessa parte de games e tudo. E estou aí. Estou começando a caminhar para esse lado que sempre foi meu sonho de guri. Muito bacana, cara. Então, é... Não é nem porque o Rodrigo é meu aluno que eu trouxe para cá. Eu trouxe porque, realmente, eu gosto do trabalho do Rodrigo. E é até um parceiro meu que, profissionalmente falando, nós vamos trabalhar juntos aí, muito provavelmente, em breve, para fazer arranjos de trilhas minhas mesmo, orquestrais. O Rodrigo tem um trabalho muito importante, porque, às vezes, a gente... Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre música orquestral. Não é qualquer um que orquestra a música. Ponto. Tem que ter dedicação. É a melhor coisa você falar assim, pô, qualquer um rege uma orquestra. Não. Precisa ter todo um estudo, toda uma dedicação que o cara tem para virar regente. E não é todo compositor que precisa ter todos os conhecimentos para ser um... Um cara que faz a preparação de partituras por orquestra, que faz uma orquestração realmente bem feita, realmente, assim, realista, né? Então, eu, nas minhas trilhas, sempre conto com profissionais que fazem esse trabalho. Eu trabalhei muitas vezes com o Fábio Pérez, que também é um cara que já regeu orquestra, já regeu jazz sinfônica, já regeu orquestra de vários tipos. E agora estamos começando essa parceria com o Rodrigo Faleiros. Para quê? Porque eu sou um cara que tem um background de música eletrônica muito grande. Eu, realmente, também, por muitos e muitos anos eu fiz conservatório, eu convivo com muitos músicos orquestrais e com muitos compositores de trias orquestrais de grande proficiência. Mas seria, no mínimo, muita pretensão minha falar que eu sou um compositor de base orquestral, entendeu? Então, eu sempre acho que, assim, se você é um compositor que faz um trabalho mais geral e puder contar com os serviços de um músico, de um arranjador de orquestra, é sempre bom, porque esse cara, ele não vai atrapalhar aquilo que você pensou, na verdade, ele vai maximizar a sua ideia. É sempre importante pensar nisso. A gente vai fazer esse workshop para abrir um pouco a cabeça de vocês sobre orquestração e tudo mais, mas que fique bem claro que você não vai sair daqui podendo fazer orquestrações profissionais, realistas e tudo mais. Vão ser dicas, apenas, que vão ajudar vocês a melhorar. Mas todo o trabalho que o Rodrigo teve durante anos de estudo de orquestra, e não só de estudo, mas de experiência regêna-orquestra, é um background que pouca gente tem. Então, por isso que eu sempre falo e sempre costumo falar, os próprios compositores gringos acabam, a maioria que tem um background não tão grande de orquestração, ou que não é maestro, mesmo os que têm esse background, acabam contando com profissionais do tipo do Rodrigo para poder fazer a orquestração das suas peças. Imagina o seguinte, eu tenho uma peça que eu fiz em uma orquestra sintética, por exemplo, um mock-up com samples do Context e tudo mais, e eu quero passar para uma orquestra tocar num show. Se eu não tiver um trabalho com um maestro, com um preparador de partitura, preparador de orquestra, as chances são que eu vou gerar essas partituras no finale, no music score, onde eu quiser, e vai chegar lá, os músicos já vão começar a torcer o nariz. O Rodrigo tem grande experiência com esse tipo de músico, e pode falar para mim se eu estou falando alguma besteira ou não. Não, você está falando a maior verdade do mundo nesse sentido, porque a coisa mais comum que tem hoje em dia é que fica muito fácil de escrever para qualquer instrumento. qualquer um tem acesso a um computador, que tem acesso a um software de geração de partituras, de editação de partituras, um DAW que você vai ter um zilhão de gigabytes de samples, os melhores timbres gravados, não sei aonde, tal, tal, tal. Mas o cara compõe pensando, não estou falando que o cara faz isso, está fazendo o errado, mas assim, o cara compõe pensando como se ele estivesse compondo, tocando um teclado. Rodrigo, vou te dar uma aumentada no volume do microfone, que está meio baixo. Oi, oi, melhorou? Melhorou, mas está dando uma travadinha. Você está usando alguma ferramenta para... Está travando o meu som. É, né? É que eu tive que bolar um esquema aqui para ver se sai aqui. Deixa eu ver. Não pode sair ainda. Deixa eu fazer uma coisa, espera aí. Rapidão, rapidão. Já venho. Já venho. Ele está dando um lagzinho aqui. Problemas técnicos de ao vivo, né? E o som vai cortar. Ele vai cortar um pouquinho o som dele, mas... É melhor, vai ficar... Vai ficar melhor para todo mundo ouvir. É... O pessoal está assistindo aqui. Quem estiver assistindo, fala para a gente, dá uma atenção. Cola aí no chat. Tem vários alunos falando aqui. O Felipe... O Rodrigo vai melhorar a saída do som dele, já vai voltar. O Eduardo Costa está aqui por aqui também. O pessoal que é aluno, pode postar lá no nosso grupo de alunos do Telegram também. Eu estou vendo que o pessoal está postando. Estava chiado mesmo, pessoal. Podem ficar tranquilos. Ele vai arrumar, já vai voltar. E vamos falando de onde vocês estão. Então, eu estou vendo que os alunos estão em peso aqui assistindo a aula. Mas tem bastante gente de fora. Temos bastante gente assistindo no momento aqui. Você que não é aluno da Game Audio Academy. Você que acessa a Game Audio Academy há pouco tempo. Posta aí. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber de onde você vem. Quero saber quais são as suas expectativas aí. Nesse workshop. Nós temos aí mais de... De 30 pessoas aqui acompanhando. Tem 26, 27... Está variando entre de 32 a 26 pessoas. Tem mais gente entrando também. Então, vamos aí acompanhando. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que vai seguir esse workshop. Enquanto o Rodrigo dá um tapa lá no som dele. Qual vai ser a nossa agenda, né? A gente vai começar falando por que orquestrar uma peça, né? Qual a necessidade de orquestrar? E qual o processo de orquestração de um arranjo? Eu pedi para o Rodrigo... Eu passei uma música do Rocketfish para o Rodrigo. E pedi para ele fazer a orquestração para mim dela. Então, tem toda a parte da composição. Quando a gente pensa... Analisa uma composição, por exemplo, já existente. Comporam pensando nas vozes orquestrais, né? Nas vozes orquestrais. Comporam pensando nas tessituras orquestrais também. Usando referências de obras clássicas. Ou mesmo obras de trilha sonora. Nós vamos falar um pouquinho sobre software de notação, né? Uma pergunta, né? Consigo fazer tudo o que eu faço no software de notação no piano roll? É uma pergunta que as pessoas vão ter. Eu vou discorrer sobre algumas técnicas, né? Velocity, ligados, modulação, expressão e volume. E aí a gente vai atacar o estudo de caso do Rocketfish, né? Do tema do Rocketfish que o Rodrigo orquestrou. Ele vai explicar para a gente o que ele usou para orquestrar. Como que ele fez. Quais foram as técnicas. E as bibliotecas. A gente vai falar um pouco de bibliotecas. As bibliotecas que a gente usa. E no final, se sobrar tempo, perguntas. Certo? O Rodrigo voltou, Rodrigo? Rodrigo segue ainda mudo. Rodrigo. Rodrigo. Eu também tenho esse mesmo problema que você tem. Que é o problema de transmitir áudio em ótima qualidade via stream. Eu arrumei até ele no OBS. Mas nesse Mac... Ô, agora sim. Aê! Tá. Não, não. Tá. Eu... Desculpa, gente. Eu vou colocar um pouquinho. Isso. Aê! Oi, oi, oi. Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem. Tá. Beleza, então. Vou me controlar pra não deixar meu lado leonino explodir aqui. A espalhafatoso. Não, o negócio é assim. É que eu deixei preparado, até pra depois compartilhar a tela pra vocês, tudo. Deixei preparado o... Tanto o Ableton quanto o Sibelius. Pra mostrar um pouco desse trabalho que o Thiago tava falando e tal. Dessa orquestração em cima de uma música dele, do Rocket Fist. Só que aí, assim, quando for fazer isso, eu vou ter que cortar, mudar a placa de som. Que pra conseguir ligar tudo, eu tive que ligar duas interfaces, uma ligada na outra e tal. E por isso que tava chiando. Agora tá de boa, né? Tá ótimo. Tá perfeito agora. Então tá. Então vamos começar o conteúdo. O pessoal tá aqui. O pessoal ainda não fez grandes perguntas. As perguntas vão surgindo. A gente vai respondendo mais pro final da stream. Vamos começar com o primeiro item da nossa listinha que a gente fez aqui, da nossa agenda. Por que orquestrar uma peça, né? E qual o processo de orquestração de um arranjo? A gente vai tratar... E aí, Rodrigo, eu quero te fazer uma... Começar do básico. Como se tivesse que eu compor uma peça orquestral. Eu acho que a necessidade de orquestração nasce muito relacionada à estética que foi pedida no projeto, né? Eu quero fazer uma trilha que tenha elementos orquestrais. Uma orquestra inteira, camerata. Uma orquestra mixada com música eletrônica, por aí vai. Mas nasce dessa necessidade. E aí, eu quero saber o seu processo, Rodrigo. Você que é um cara que trabalha com orquestra, que trabalha com orquestra real. Qual o processo de composição orquestral? Eu, por exemplo, quando eu componho uma música, eu começo da melodia. Ou de uma progressão de acordes e tudo mais. Como que você começa a pensar orquestração a partir dessa parte básica da música? Bom, quando a gente começa a falar de orquestração, uma composição pensada para a orquestra, você tem que ter em mente de que a variedade de sons, de timbres, de combinações, de intensidade, é tudo muito amplo. Então, assim, você pode desde fazer uma flauta, fazendo uma frase num pianíssimo com aquele som minúsculo, até botar quase todo mundo da orquestra tocando junto em oitavas, em dobras, e conseguir aquele flautíssimo que explode em qualquer sala de concerto. Então, quando você começa a compor, no caso, assim, quando eu começo a trabalhar em cima disso, a primeira coisa que eu vejo é o material que eu tenho disponível. E aí o material que eu tenho disponível pode ser uma infinidade dentro dos seguintes elementos. Primeiro, vai ser gravado como uma orquestra real? Vai. Então tá, o que tem nessa orquestra? Qual é a formação dessa orquestra? Quais são os músicos que fazem parte dessa orquestra? Saber o grupo com o qual você vai trabalhar é extremamente importante. porque quando você vai compor para uma orquestra sinfônica, você não pode pensar que... Ah, beleza, vou escrever então para cordas, metais, vou colocar madeiras, vou colocar um contrapagote, vou colocar um tímpano, não, não, não. Mas aí você vai ver a orquestra que vai tocar isso, a orquestra é basicamente uma orquestra de cordas. Mas todo o seu trabalho em cima da divisão e estrutura melódica e aproveitamento de coloridos timbrísticos da orquestra vai por água abaixo. Então, conhecer o grupo com o qual você vai trabalhar é extremamente importante. Segundo, eu vou misturar elementos, vou misturar, vou pegar alguns VSTs, vou pegar alguns timbres, alguns samples de contact, outras bibliotecas e vou gravar alguns elementos adicionais. Então, já começa aí. Quais elementos eu vou gravar? Porque esses elementos, com certeza, vão ter muito mais aquela pessoalidade do som, aquela característica que somente um ser humano tocando consegue adicionar ao som que ele está produzindo, do que uma orquestra virtual. Uma orquestra virtual, você consegue chegar num resultado maravilhoso, consegue trabalhar em cima e desenvolver e fazer um timbre que, muitas vezes, se confunde com o real. Mas o real ainda tem umas facilidades e uma pessoalidade que o timbre sintetizado não chega perto. Bacana, Rodrigo, só para contextualizar, porque tem muita gente que vai estar assistindo e não vai saber como é que são as sessões. Eu ouvi você falando de madeiras, eu ouvi você falando de cordas e tudo mais. Quais são as sessões de uma orquestra, para a galera entender? Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma orquestra, a gente fala daquela formação... Imaginem todas as variações possíveis. As quatro famílias principais de uma orquestra são as cordas, os metais, as madeiras e a percussão. Falando cada um deles e falando os instrumentos principais deles. Quando a gente fala das cordas, é a família mais numerosa de instrumentos de uma orquestra. É o que vai, geralmente, criar a maior base e o maior corpo da orquestra. Que são os violinos, as violas sinfônicas, que para quem não conhece é um violino um pouco maior, com o som um pouco mais grave. Os violoncelos e os contrabaixos. Aquele contrabaixo acústico, grandão, que o cara toca em pé. Depois das cordas, nós temos as madeiras, que os quatro instrumentos principais das madeiras são a flauta, a flauta transversal, o oboé, o clarinete e o fagote. Todos esses instrumentos, aí depois dá para mostrar um pouco o som deles e a gente consegue, sabe, deixar um pouco mais exemplificado. A outra família são os metais, que os quatro instrumentos principais são as trompas, os trompetes, os trombones e a tuba. E, por fim, a percussão, que aí é uma infinidade de instrumentos. Os principais, os mais utilizados nas grandes orquestras são os tímpanos, são grandes tambores que dão notas definidas. Você consegue tocar um ré, um dó, um fá sostenido, enfim. Você tem o glockenspiel, que é um teclado, como se fosse um piano, que toca pequenos disquinhos de metal, dá aquele som meio de som, sabe, de sonho. E outros instrumentos diversos, pratos, triângulos, instrumentos regionais, enfim, por aí vai. Caixa, clara, né? Esses são os principais instrumentos de orquestra. Legal, Rodrigo, bacana. Você deu para a gente um por cima. Pessoal, a gente, isso é um workshop, se vocês quiserem saber mais, a gente, assim, não dá para a gente falar exatamente, para quem não sabe nada, 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 saindo do zero isso. Para quem é aluno, eu queria avisar que estamos em conversações com esse senhor aqui que está participando comigo, para nós fazermos um módulo extra para o curso completo, falando especificamente de orquestração. Então, lá vai ter, pelo menos, umas duas, três horas de aula voltadas só para isso. Vai ser uma versão 2 e X Plus dessa aula. Mas é só para você ter uma ideia do universo que é uma orquestra. E, além disso, numa orquestra, eu posso ter também corais, né, Rodrigo? A orquestra, na verdade, hoje em dia, não se limita mais a instrumento nenhum. Você pode ter adição de corais, você pode ter adição de uma banda de rock, você pode ter adição de pianos, de arpas, de, enfim, instrumentos rítmicos e instrumentos étnicos de cada região. Vai embora a possibilidade de instrumentos que você pode ter numa orquestra. O importante de entender de uma orquestra é que é um grande grupo de músicos que toca uma música pré-composta, pré-definida, e, em cima das formações tradicionais que nós temos, hoje em dia pode ser um monte de outras coisas. Legal. Agora vamos focar na parte de composição. Você falou que depende muito da instrumentação, de quem vai tocar, se vai ter alguém tocando. Vamos partir do pressuposto, Rodrigo. Que eu sou um cliente, cheguei para você e falei, Rodrigo, eu quero fazer uma trilha orquestral. Vamos pegar um exemplo, sei lá, utilizando as orquestras igual, por exemplo, o compositor do Elder Scrolls, o Bivlian, utiliza. Eu quero falar uma trilha grandiosa, cinemática, igual o Bivlian, por exemplo. O que você pensaria em termos de instrumentos, em termos até composicionais, para começar essa música, para pensar na forma orquestral? E aí, Rodrigo, eu acho que a gente tem que partir para o seguinte. Como você começaria essa música? Você começaria no piano? Você abriria ali o seu software de duração de partitura? As pessoas sempre têm muita dúvida em relação a isso, e eu queria que você compartilhasse com a gente. Tá. Para esse exemplo específico, a trilha de Rodrigo é o que o pessoal usa, é o que eles chamam de função. É uma orquestra completa. Tudo o que vocês puderem imaginar e o que não tiver e quiser colocar, o pessoal corre atrás. Rodrigo, está dando uma chiada, está dando chiada ainda. Foi piorando com o tempo. Você mexeu em alguma coisa? Não, não. Vamos ver se melhorou. Não. Cabo físico, não. Não, não vesti absolutamente nada. Que estranho. Fala de novo aí, vamos ver se rola agora. De novo aí, vamos ver se rola agora. É, não está dando uma chiada. Eu não sei para quem está assistindo, se está incomodando, dá aquela chiadinha. Eles estão falando que é a conexão. Eu acho que não é a conexão. Pelo menos não é a minha. A conexão aqui está... Não, pode ser aqui. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu desligar ele para o microfone para ver se rola. Enquanto isso, vamos aguardando o nosso querido amigo Rodrigo Faleiros, que estava falando um pouquinho de como é formado a orquestra, quais são as partes da orquestra. Não, segue... 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 Segue dando aquela chiada. Estava ótimo e aí foi... Caindo a qualidade. É, mas... É, o meu áudio está normal aqui. Não, é exatamente. O problema não é da conexão. O Rodrigo está meio picotado. Não, é exatamente. Isso que eu estava falando para ele aqui. O Bernard estava falando aqui no chat dos alunos. Fala aí, Rodrigão. Vê se melhorou. Será que melhorou agora? Como é que está? É, ainda está saindo meio robotizado, cara. Mas eu acho que a gente não vai conseguir... A gente não vai conseguir resolver 100% que é a conexão, provavelmente. Deixa eu sair da chamada e entrar de novo. Pode ser. Pode ser. 30 segundos. Isso. Faz isso aí. Faz isso aí. Bom, o Rodrigo vai sair da chamada e voltar. Enquanto isso, eu vou estar vendo as perguntas aqui que podem estar surgindo e tudo mais. Vamos lá. Vou postrando aqui. Esse tipo de hangout, é hangout que... Eu sempre faço parecidos, hangout só com alunos, mas hoje eu resolvi fazer aberto para todo mundo assistir. Até para todo mundo ter contato com esse tipo de técnica, com esse tipo de material. mas é importantíssimo que vocês participem, principalmente quem... Os alunos, eu quase que obrigo eles a participar. E... Será que melhorou agora? Agora melhorou bastante, cara. Pode continuar, então. Não, beleza. Eu eliminei a segunda placa. Era ela que estava dando o cheato. É, eu já tinha imaginado. Inclusive, Rodrigo, para a galera que estiver assistindo, essa questão... Nós vamos fazer broadcast de algumas telhas, de alguns sons, mas não vai entrar na qualidade full master. Depois a gente pode até colocar um link na própria página do hangout, quando você for assistir de novo, para esses sons que a gente trabalhou em qualidade boa, você vai poder entrar lá e ver. Por enquanto, Rodrigo, você está com as caixas de som aí, né? Não, eu estou só no fone aqui. Está só no fone, né? Estou só no fone. É, vai ter que dar um jeito para a gente fazer esse broadcast. É o esquema de tirar o fone, botar no microfone, seja o que Deus quiser. Está ótimo, está ótimo. A gente dá um jeito. Ao vivo é assim. É a emoção do momento. Exatamente. Então, vamos continuar, Rodrigo. Pode continuar, Rodrigo. Você estava parado, você estava falando... A gente estava falando da trilha do Oblivion, está compor alguma coisa naquele estilo. Aquilo lá é o que eles chamam de full ensemble, repetindo o que eu já tinha dito ali, que é a orquestra mais completa que você puder imaginar, com o instrumento que você quiser e se não estiver na orquestra, eles correm atrás para arrumar. Então, é o momento que o compositor fala, opa, beleza, estou totalmente livre, posso compor o que eu quiser. Beleza, vamos começar a compor para a orquestra, então. Compor para a orquestra são dois processos. O primeiro é de composição, como para qualquer outro, instrumento e o segundo é um processo de arranjo. Os dois processos meio que se misturam, tem momentos que um toma conta e o outro acaba influenciando o primeiro e tal, mas são esses dois processos. Como assim? No meu caso, eu toco violão, eu toco contrabaixo, um pouquinho de piano e tal, então eu pego um desses instrumentos que eu toco e vou tentando desenvolver a música em cima da ideia. Ah, eu quero que seja uma música pastoral, que transmita um clima de campo. Ok, beleza. Vou tentando pesquisar material que já foi composto em cima nesse estilo, pesquisar composições tanto eruditas quanto outras trilhas que já foram feitas nesse sentido. Vou buscar referências, palavras de outros compositores, buscar, de repente, livros e outras histórias. Enfim, buscar referências e buscar conteúdo para desenvolver. Conseguindo, achando assim, beleza, agora eu já tenho mais ou menos uma ideia de para onde eu vou seguir, hora de pegar um instrumento, começar a malhar em cima e tentar chegar num tema. Tema pode ser uma pequena frase, pode ser como, por exemplo, o tema da quinta sinfonia do Beethoven é só aquele pam, 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 acabou. Isso é o tema condutor da sinfonia inteira. E vai seguindo até o final nas suas variações. Até o final. O cara, Beethoven era um gênio. Esse é, a gente não tem como discutir o trabalho dele. Ele pega aquele tema e desenvolve de todas as maneiras possíveis. Enfim, pode ser um tema desse tamanho, pode ser um tema comprido, não importa. A questão é que ele vai pegar, assim que chegar nesse motivo musical ou num tema propriamente dito, é hora de começar a pensar como desenvolver isso para a orquestra. Já tem o tema? Ok, então, beleza, eu tenho um tema principal, depois eu vou ter que desenvolver esse tema, vou ter que achar outros temas que vão conversar com esse, enfim, todo o processo de composição. Mas como que eu quero que esse tema transpareça? Ah, é um tema pastoral? Então, eu vou precisar, primeira coisa, pensar que ele vai ser um tema suave. Um tema suave para a orquestra, eu posso utilizar instrumentos como as madeiras, uma flauta, um oboé tocando suave, eu posso utilizar uma trompa que apesar de ser um metal, que é um instrumento tipicamente muito brilhante, que acaba aparecendo muito, ele tem uma região piano que é muito doce, muito boa de se ouvir, eu posso botar as cordas tocando bem suave e de repente até com surdina que é um pequeno aparato de borracha que se prende no cavalete, que é o suporte das cordas dos violinos, das violas e assim vai, para dar uma amenizada no som, deixar um som um pouco mais doce, sabe? enfim, são ideias de como daria para se desenvolver. Chegando nessa ideia, conseguindo desenvolver esse tema, aí é a hora de começar a brincar, porque em geral, música orquestrada, composições para orquestra, nada mais são do que enormes e gigantescas variações em cima de variações em cima de um segundo tema que aí varia e se mistura com o primeiro e assim vai até se chegar naquela grandiosidade toda que a gente está acostumado a ouvir. Cara, ótimo e acrescentando isso que você falou, a gente pode pensar quando vai escolher um tipo de tema para se inspirar na paleta de instrumentos dele, né? A gente tinha falado essa semana no grupo de alunos a gente falou isso bastante, que é o que é a paleta de instrumentos, é quais instrumentos que eu vou trabalhar, né? E já deixar eles meio que definidos ali, né? Quais instrumentos de percussão eu vou usar? Quais cordas eu vou usar? Quais metais eu vou usar? Quais madeiras eu vou acabar usando na minha música? Se eu vou usar? Se eu preciso usar? Quais vozes vão ser proeminentes no coral da minha música? Então, eu vou precisar de mais vozes graves, entendeu? Por exemplo. Sim, sim. Inclusive, assim, mesmo em grandes peças orquestrais, existem vários momentos e várias situações que o compositor prefere deixar quase toda a orquestra em silêncio e deixa a música soando pra dois instrumentos, três instrumentos, um naipe, não importa, sabe? Por exemplo, aquela suíte quebranoses do Tchaikovsky, que todo mundo conhece, bonito pra caramba, tem o... Ah, não, perdão, o Lago dos Cisnes. Tem um pequeno movimento ali que se chama Dança dos Pequenos Cisnes, que é quase o tempo todo só madeiras, só sopros, o fagote, que é o instrumento mais grave desse conjunto, dessa família, fazendo a melodia principal e... Cara, é... Sabe, é uma pequena peça, dois minutinhos ali dentro da suíte, várias outras peças super orquestradas, gigantes, com um monte de coisa, mas uma pecinha ali pra dar uma quebra no ritmo da composição por um todo. Opa, você tá no mudo. Exatamente, eu estou no mudo. E eu tô aqui até caçando um pedaço aqui, dessa obra que você falou, Tchaikovsky, o Swan Lake, que é uma das obras do... Tem o Swan Lake, tem a valsa, tem o Swan Lake Waltz, que é a valsa do Lago dos Cisnes. Não, eu botei no... Ah, eu já sou do Lago dos Cisnes. Ah, eu dei sou do Lago dos Cisnes também. Peraí que eu vou pegar aqui, pra gente... Pra mostrar pro pessoal um pouquinho. É sempre bom, né? A gente tá falando de música, né, cara? É meio complicado a gente falar de música e não... E não tocar nada pra pessoa escutar, né? É... E... Mesmo a gente tá no YouTube, a gente não vai ser derrubado por copyright, porque música clássica, normalmente a gente não tem grandes problemas pra fazer o Broadcast e Copyright no YouTube. Música de games eu já pedi pra ir com mais calma. Normalmente pode ser que a gente tome... A gente pode ter a estrinha até derrubada só porque tocou uma música aqui. Então eu não quero esse... Não quero correr esse risco. Mas eu só... Só preparar aqui, porque também... Eu tô no meu pior computador em termos de velocidade, mas que é o meu melhor computador em termos de produção. Eu sou, pessoal, eu sou um refém da Apple. Espero não ser mais... Refém? Não, não, não. Eu tô refém mesmo. Não é nem... Eu tô porque eu tô feliz com isso, não. Eu espero, num curto período de tempo, me livrar dessa dependência de Apple, porque a gente fica preso ou a máquinas muito velhas ou a máquinas novas que não tem... Não consigo expandir memória, não consigo fazer nada com a máquina. Apenas deixando... Externando aqui todo o meu ódio com a Apple, por enquanto. Vamos lá. Então, The Dance of Little Swans é a parte 3, ou a parte 2, ou a parte 1, porque tem os atos, né? Pode ser qualquer um, né? É, eu... Se for a PS em si, vai... Vai ser facilmente reconhecível, lógico. É, eu vou botar aqui pra gente ouvir. Se o meu computador deixar, né? Porque é sempre importante. Falando em trilha sonora de jogos, o pessoal deve conhecer muito isso daí da trilha sonora de lembremes. E... Ah, tinha um arranjinho disso daí pro jogo. Vou esperar carregar aqui. Bom, enfim, é... São exemplos, né? Pronto, aqui, ó. Só tirar um do mudo aqui. Aqui, ó. Peraí, que eu tô tirando do mudo aqui. Ah, você colocou aí? Ah, legal, bacana. Como eu tô fazendo broadcast aqui, tá... A placa de vídeo desse meu Mac, ela já não é mais a mesma, já. Depois de cinco anos, ela tá pedindo um tchau. E eu... Será que vocês escutam? Tá. Tá. Agora a sua voz tá dando uma picotada, mas a gente escutou bem o som que você colocou. Tá? Isso aí tá rolando? Vocês estão ouvindo? Não, eu não tô mais ouvindo a música, agora tô ouvindo sua voz picotando. Tá, vamos ver. Tá bem baixo, hein, Valido? Tá, né? Tá. Não, tudo tranquilo. Vamos seguindo. Então, você deu alguns exemplos aí do tema do Lemmings, que é bem interessante. Vamos falar um pouquinho agora. você falou toda essa questão de paleta e tudo mais. E aí, você começa a compor no software de editoração de partitura, ou você começa a compor já direto no PianoRow? Qual que é o seu processo, Rodrigo? O meu processo pessoal é em cima da partitura. Em cima do programa de editoração de partitura. Tá robotizando... Rodrigo, Rodrigão, tá robotizando de novo aqui. De novo. É no... Quando você falou que ia tocar a parada do... do Lemmings, eu... Robotizou um negócio. Ah... Que coisa. Tá triste? Vamos ver. Peraí, faz um... Eu já tô entrando. Aí, o Rodrigo voltou agora? Voltei. Tá me ouvindo? Agora tá ótimo. Tá muito bom. Opa, maravilha. Vamos lá. Tô vendo que eu vou ter que fazer isso de 15 em 15 minutos. Tem problema, tem problema. É coisa do ao vivo. Coisa do ao vivo. Se fosse gravado, a gente bateria parado, pá, pá, pá. Mas... Então, continuando, Rodrigo, você estava falando pra mim que você usa o software... Eu queria saber, você usa o software de editoração? Qual software você usa? Qual que é o seu processo? E aí, a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho um tema do Rocket Fist aqui. Eu vou até tocar ele pra vocês lembrarem. Aqui. E eu pedi pro Rodrigo... Porque, assim, isso é um trabalho que muitas vezes a gente faz. E... Aí... Ah, mas Tiago, você faz isso só pras suas trilhas? Não, por exemplo. A gente tem um show tipo a Videogames Live. Por exemplo. É um show. Não que eu faça isso pra Videogames Live. Apesar de eu trabalhar na Videogames Live, não é o que eu faço na Videogames Live. Normalmente, os arranjos já chegam prontos. E a gente não tem... A gente não tem participação nos arranjos, né? Orquestrais. Mas se eu fosse produzir um show, por exemplo, e com músicas orquestrais e pá, 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 eu pegaria e contrataria, por exemplo, o Rodrigo pra preparar um arranjo pra orquestra tocar. É... É basicamente isso que eu ia fazer. eu ia tentar no máximo fazer um mock-up de orquestra e tudo mais, mas eu ia ter que contratar um profissional pra isso. E no caso, o profissional que eu contrataria era o Rodrigo porque é o Rodrigo que é o cara que eu confio. Eu fiquei meu amigo. Por exemplo. Não, é... Claro, claro. É questão de confiança mesmo. Aí, peraí, eu tô falando do tema do jogo dos meus que fez mais sucesso, que é o Rocket Fizz. Então, esse é o tema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui vocês estão vendo a partiturona, tudo, já com o arranjo montado. Isso aqui, se eu pegasse todas essas partituras, extraísse as partes, instrumento por instrumento, jogasse para uma orquestra que tem toda essa instrumentação tocar, os caras tocariam tranquilamente. Isso aqui, então, é viável. Esse é o primeiro trabalho do orquestrador, ele saber que a orquestração tem que ser viável, tocável. O pessoal tem que conseguir executar isso aqui. Bom, como eu trabalhei em cima desse arranjo em si, dessa orquestração em si, desse tema totalmente eletrônico? Primeira coisa, sentei eu, um fone de ouvido, um violãozinho, play, escutava a música, voltava, escutava de novo, voltava, escutava mais uma vez, aí tentava tirar um pequeno trecho, aí consegui chegar, extrair esse primeiro tema. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom, que é isso aqui, né? Bom, vamos tocar um pouquinho aqui na partitura, para o pessoal ver também, que eu já vou deixar no ponto aqui. Deixa eu ir no começo aqui. Tem esse tema principal. Vou liberar meus cachorros aqui, que eles já estão começando a chorar, querem sair daqui. Oh, meu Deus! Então, o que acontece? É isso aqui, é esse primeiro teminha, né? E aí a gente vai para o segundo tema, né? Sim, que é essa pentatônica básica aqui, né? Exatamente. Essa que está bem aqui. Bom, qual foi o pensamento? Quando eu tirei todo o tema, na verdade, eu tirei a estrutura da música original. Eu não mexi na estrutura da música original. Os temas estão na duração da composição original, as variações também estão desenvolvidas em cima da estrutura original. Bom, aqui eu pensei, como eu vou começar isso e qual vai ser a função de cada naipe e de cada instrumento para dentro desse arranjo, para dentro dessa composição em si. Pensando que é uma música eletrônica, a primeira coisa, a primeira ideia que eu tive foi eu preciso ter uma marcação constante. Talvez uma das principais marcas de uma música eletrônica seja aquele bumbo que marca todos os tempos, o tempo todo. É o que é 4x4 básico, né? O que é terno? Isso. Por isso que a primeira coisa que eu já montei foi chegou no tema principal, chegou na hora que a música vai realmente aparecer, já coloquei um bumbo na percussão constante, marcando o forte do primeiro tempo e depois reduzindo para os outros, mas que vai se repetir infinitamente, como vocês podem ver. Uma pequena variação, tal, mas vai ficar fazendo. Por um bom tempo. Depois, para começar esse tema inicial, melhor coisa, joguei para todas as cordas fazerem, dobrando umas às outras, num forte marcato. Ou seja, as cordas aqui vão executar isso com uma técnica que nós chamamos de espicato. Essas cordas, só para vocês entenderem, para quem não conhece. Violinos, violas, violoncelos contrabaixos, eles tocam usando um arco, que é um aparato de madeira com crinas, com umas cordas esticadas, que friccionam contra as cordas do instrumento em si. E uma das técnicas que o pessoal usa é essa de espicato, é quando eles batem a crina contra a corda do instrumento, faz a crina quicar, certo? Que dá esse efeito meio percussivo na nota. Sabe? Bem separadinho, nota por nota. A melhor maneira de marcar esse ritmo rápido aqui, certo? Can, 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 can. Aqui, nesse ponto, eu já falei para fazer exatamente o oposto, não levantar o arco. Irã, tam, tam, tam. Can, 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 can. Sabe? Todas essas indicações servem para efeitos diferentes no próprio instrumento. Como eu coloquei para todas as cordas fazerem isso, dá aquele peso do começo que vocês escutaram. Depois, para criar uma variação, não ficar só nas cordas, desenvolvendo e criando o tema e tudo mais, deixa o tema se repetir nos graves, criando o mesmo baixo. E aquele segundo tema em cima da pentatônica vem para os metais, trompas e trompetes em oitavas. Trompas e trompetes em oitavas, os efeitos nas madeiras aqui em cima. Apenas para criar uma variação e um colorido diferente na instrumentação. Enfim, aqui depois é tudo desenvolvimento em si. Um segundo pedaço do tema sendo feito no violino 2 e na viola. Isso daí também dobrado com trompas e trompetes para brilhar bastante. Aí dá para a gente ficar analisando detalhe por detalhe desse arranjo. Mas basicamente a ideia é que você tentou trazer o que eu fiz na música, que é uma música eletrônica. Você falou dos bulbos, mas a bateria tem caixa também. Você chegou a usar caixa? Sim, sim. Então, deixa eu dar uma caminhada aqui nesse arranjo então, por enquanto. Para criar alguns efeitos extras, tem outras missões de percussão. Então, tem caixa de começo, um triângulo que eu deixei marcando um psicato das cordas, para criar um efeito diferente e tal. Chega aqui nesse ponto, que eu até marquei ó, Rocketfish, que eu coloquei para os músicos em si, pensando que o Maquiestra vai tocar isso de verdade, para os músicos em si não tocarem e gritarem nesse momento, Rocketfish! sabe? Dá para fazer isso daí, aproveitando o próprio corpo de instrumentos da orquestra, de instrumentistas da orquestra. Então, o Rodrigo, rapidinho só. Estou falando aqui que voltou a picotar o som. Dá aquela conectada e desconectada aí, para ficar mais claro. Beleza, desconectado e desconectado, interrompendo compartilhamento de tela. Isso aí é, bom, é normal. Isso aí é coisa do ao vivo, pessoal. Quem estiver assistindo aí, peço desculpas, mas acontece. A gente mora num país onde a internet ajuda bastante. Eu acho que não é só a internet, mas a internet tem uma boa participação disso. Aí. Voltou? Voltei. Vamos voltar você para a tela aqui. É principal, vamos voltar para você. E aí você pode compartilhar a sua tela e... Pronto, beleza. Então, continuando. Naquele momento que os músicos todos vão gritar Rocket Fist, entra a bateria. Aqui, ó. Exatamente. Uma bateria. Certo? Ah, mas geralmente numa orquestra não tem uma bateria. Pensando que vai ser um full ensemble, pode ter o que quiser. E aqui está uma partitura de bateria marcada como um baterista leria mesmo, né? Caixa, se fosse uma clave de Dó, na altura do Dó, na altura do Fá, o Bumbo. E lá no Sol, marcada com um X ao invés da nota padrão, o chimbal fechado. Até porque, Rodrigo, eu acho que é muito importante isso que você fez. Porque o punch dessa segunda parte, a parte começa só com o Bumbo, mas depois é Bumbo e caixa marcante mesmo. Então poderia ser uma bateria mesmo e ficaria muito bom, inclusive. Sim, sim. É exatamente o que dá a pegada desse trecho da música, né? Se a gente for pensar de uma maneira geral no arranjo, estou voltando para mostrar. Ele começa com esse forte nas cordas, certo? No tema inicial. Depois as cordas entram no meio forte aqui, ou seja, diminui um pouco a intensidade e entram só os sopros no forte com a melodia. Mas muita gente ainda está em pausa, muita gente não está fazendo muita coisa. E quando entra, entra para fazer apenas alguns ataques fortes, como aqui nos violinos, dobrado com tuba e trombone. Então são ataques só, faz tchom-tchom e some o som. Não preenche realmente tudo que pode preencher. Depois eu baixo bem a dinâmica para fazer alguns pequenos efeitos nas madeiras, que já são naturalmente mais leves. Para depois entrar todo mundo nesse tema. Aí realmente forte. Olha lá. Madeiras no forte. Ataque nos metais forte. A bateria comendo forte. Os graves da orquestra fazendo baixo. E os agudos das cordas fazendo trêmulo. que é quando passa o arco bem rápido na corda em cima da mesma nota. Para fazer um efeito daquele... Parece efeito de filme de terror, sabe? E sempre subindo. Quanto mais a gente sobe, quanto mais agudo vão ficando as notas que os instrumentistas tocam. A tendência é ficar mais forte e ressoar mais o instrumento em si. E aí eu quero mostrar para o pessoal... Realmente, quando você faz um software de editoração... O software de editoração não é software de produção. Isso é uma coisa que eu pego em cima, falo várias vezes. Tem gente que acha que vai produzir música no software de editoração. O software de editoração é um software de mockup. Ele fez o mockup de como vai ficar a orquestração e depois tem que passar para o DAW. Exato. E no DAW, que é o Digital Audio Workstation, que a gente vai realmente produzir essa música. E eu vou começar um pouco ao contrário. Eu vou mostrar o resultado final, né? Porque vocês ouviram um pouquinho dali. Agora vamos ouvir um pouquinho de como vai ficar a música no artigo. O Rodrigo me passou Steam Wave. Assim, eu trabalharia normalmente, produziria mais a música. E seria o próximo processo. Mas ele passou para eu sentir como ficou com os próprios timbres dele. É... Eu vou até compartilhar a minha tela. Para você ver como é que é o projeto no Ableton. Esse projeto aqui não está com plugins carregados. Depois eu vou abrir um que tem. É... Na verdade, até porque o Rodrigo usa plugins um pouco diferentes dos meus. Eu uso Play, ele usa o Contact, né? Sim. Quando vai trabalhar com a orquestração, eu teria que converter aqui de Play para Contact. Mas é para... A gente vai depois falar um pouco de plugins, um pouco de técnicas e tudo mais. Mas eu vou compartilhar aqui para vocês verem o resultado final, como é que ficou. E a diferença, né? Entre mockup, né? E... E arranjo mesmo, né? Existe essa... As pessoas acham assim... Não, eu fiz um mockup lá no MuseScore. Tá resolvido o problema. Não, gente. Calma. Vamos... Menos desespero. É... Produção é uma parada que... Que precisa... Segurar o desespero. Então, estamos aqui... Vocês estão vendo a minha tela? Você está vendo aí, Rodrigo? Minha tela? É... É... Espera aí que eu não estou com a tela aberta. Sim, estou vendo. Está aí. É exatamente o projeto que eu te passei. Legal. O Rodrigo separou esse projeto como eu separaria, tá? É... Em grupos, né? Em... Grupo de madeiras. Para cada naipe. Metais. Percussão. Cordas. Eu ainda colocaria, talvez, alguma coisa sintética aqui. Que a gente vai acabar fazendo. Tá? Eu estou vendo já, hein? Na verdade. E essa... E essa parte que a gente tem... Rocket fist aqui, eu poderia, obviamente, chamar... Chamar um coral. Ou eu poderia trazer a própria voz do jogo, né? Para marcar. Sim. Tranquilamente. É... Vamos ouvir. Vamos ouvir separados, né? E começa, praticamente, com cordas aqui estourando, né? Basicamente, só com cordas, né? Sim. Toda sustentação do arranjo é feito em cima das cordas. E aí, falar de a rock é difícil, né? Isso. A parte da bateria que ele falou, ó. Tem... Ele tem os símpanos de orquestra. Para dar aquele peso. Ao mesmo tempo ele tem a bateria. Sim. Tem a bateria e ainda tem o bumbo sinfônico que está ali para baixo também. Aqui. Né? Né? Se voltar ali... Ele está dando uma sustentação aqui. Sim. E ele dá um impacto na orquestral junto com os tímpanos. E a bateria... 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 a segunda exposição daquele tema que só aparece no começo é todo mundo pra fazer a melodia menos as cordas, que estão fazendo uma base constante justamente pra dar aquela preenchida no som e aqui é como se você já percebe que eu tô chegando numa coisa grandiosa numa finalização do tema, que isso não tem no tema original foi uma licença, obviamente o Rodrigo usou todas as melodias toda a harmonia da música, mas isso aqui ele fez como orquestrador porque isso dá um impacto no orquestro, a partir daqui como você disse das cordas não tá fazendo a melodia metal tá e madeiras também inclusive uma coisa legal de mostrar nesse finalzinho aí é uma conversa que eu boto ali dos metais com as madeiras, que quando as madeiras começam, quando os metais começam né dá uma pequena pausa e as madeiras entram no final aqui? é, um pouquinho antes pode soltar daí acho que já vai dar pra perceber mais pra frente só pode deixar aí esse tipo de efeito esse tipo de efeito funciona muito bem na orquestra aqui só pra explicar ele terminou terminou um pouco diferente da versão original mas ao mesmo tempo ele respeitou cara, ele respeitou todo o arranjo e andamento até praticamente ele bateu um pouquinho menos do tempo a música tem 45 não, bateu o tempo certinho da música original quase tentei achar o andamento da música original respeitou o arranjo perfeitamente mas é uma outra música é uma outra versão se uma orquestra fosse tocar ela ia respeitar o ritmo da música eu ainda poderia incorporar aqui se eu quisesse aqui na parte de percussão onde tem bateria aqui eu poderia incorporar uma bateria de música eletrônica aqui uma bateria eletrônica que é pra trazer aquele aquele mundo do Rocket Fist pra as pessoas usar as vozes que eu usei no Rocket Fist e talvez dobrar um lead com alguma 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 string aqui mas como é o arranjo orquestral tem que estar sempre a parte da orquestra em em destaque né e aí eu queria trazer até como referência uma coisa que eu que eu tenho como referência a BBC fez um 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 concerto ano passado chama BBC Prons né Prons Night Prons Night Prons na verdade é um programa constante da BBC e de tempos em tempos eles colocam novos repertórios novos intérpretes outras orquestras tocando e de tempos em tempos tem programas específicos programas temáticos esse aí foi da Radio One né que a Radio One é a rádio de música eletrônica e eles fizeram um concerto com a orquestra né foi não foi Royal Albert House se não me engano e com o Pete Stone tocando como DJ nesse nesse evento então foi um DJ uma orquestra tem um outro um outra coisa que eu também que a gente poderia se se esse é um trabalho em começo um trabalho a gente tá no início dele mas se a gente fosse realmente seguir mais não sei se fosse não a gente vai seguir esse trabalho mas é tem também referência como o álbum do Beatty né que é o Electronic Opus né que ele fez com o Tommy Talarico da Video Games Live é ele trouxe pra a música as músicas dele pra arranjos orquestrais misturando obviamente com com o som que ele fez opa apertei o preso aqui voltando voltando aqui pra câmera o que eu queria falar é o seguinte o Rodrigo me passou um projeto ele trouxe os midis todos pra cá eu vou ver se eu até abro ele mesmo sem tá perfeito pra gente fazer agora a parte assim legal você trabalhou no mockup qual que é o próximo passo Rodrigo bom o arranjo tava montado fiz o Sibelius meu ótimo tá legal né não tá picotando não tá um pouquinho dá aquela dá aquela dá aquela dá aquela botada lá pra ficar aquela conectada e desconectada aí apropriar as pessoas que tão curiosas de ver a partitura assim que a gente acabar essa live nessa página onde tá a live eu vou colocar aqui embaixo o link pra versão do Sibelius né do Rodrigo e a gente vai trabalhar o link pra versão original né do Rocket Fist e a gente futuramente a gente ainda vai trabalhar mais nesse arranjo com orquestra a gente vai botar a versão final a versão do mockup mesmo com a orquestra de mid né tocando com com o contact ou com o play ou com o que a gente usar aqui sim e inclusive acho que vocês estão me ouvindo oi os caras oi 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 tô aqui tô aqui tô te ouvindo só respondendo aqui Tiago todas essas músicas que você está tocando são pra jogos de plataforma dá uma olhada no Rocket Fist porque ele é um jogo em 3D tá não tem nada a ver tipo a música do Rocket Fist ela é feita pra um jogo em 3D a diferença é que tipo não é porque é 3D que tem que usar a orquestra na verdade o Rocket Fist é um jogo em 3D que usa música eletrônica pra caramba na verdade tem muitos jogos em 3D que a galera nem passa perto de orquestra e assim eu sou suspeito pra falar da trilha do Rocket Fist porque eu fiz ela mas eu acho que ela casa completamente com o estilo visual do jogo remete muito tanto aos anos 80 quanto muitas outras influências ela é uma trilha que eu tenho muito orgulho de ter feito eu não acho que ela não sirva pra um jogo em 3D talvez essa parada orquestral ela sirva talvez pros créditos do jogo por exemplo a gente pode até pensar inclusive até em mudar isso aí pras versões de console fazendo essa versão com o featuring aí do nosso querido Rodrigo o carro do Rodrigo ué cara até de repente sem entrar mesmo eu vou ficar honrado cara de verdade cara eu adorei essa versão assim cara pra mim é uma honra como compositor qualquer compositor que tenha seu tema trabalhado por outro compositor que ele admira é sempre foda assim mas ainda mais trabalhado de forma orquestral perfeita do jeito que você fez aí eu fico realmente ilusongeado aí vou me retornar a pergunta pô Tiago você poderia ter feito isso tem alguns você trabalha com alguns temas que usam elementos orquestrais e tudo mais eu poderia ter feito isso só que não ficaria com essa leitura que o Rodrigo fez porque o Rodrigo ele tem a vivência de orquestra então o arranjo dele ia ter uma riqueza orquestral que talvez o meu não teria é a mesma coisa que se o Rodrigo fosse fazer um arranjo eletrônico talvez não teria os nuances que o meu tem cada cada compositor e aí a gente fala ah mas tem compositores tem vários estilos diferentes mas se você pegar até os clássicos compositores eles se destacam por um estilo específico sendo bem sincero você pega o Nobu Ematsu ele se destaca por essa mistura que ele faz de música sinfônica com rock progressivo é a característica do Nobu Ematsu você conhece você escuta uma música do Nobu Ematsu você sabe que você está escutando o Nobu Ematsu por causa disso e o Koshiro ele fez trilha orquestral fez act razor fez a trilha do Shenmui fez a trilha do Shenmui assessorado a mesma coisa que ele vai falar pô mas o Nobu Ematsu fez uma trilha orquestral do Final Fantasy X então né mas ele foi assessorado né ele foi assessorado pelo pianista que veio com ele para o Brasil ele foi orquestrador de todas as trilhas do Nobu Ematsu esse negócio de trabalho de orquestração e tudo mais só por curiosidade próxima vez que você estiver vendo um filme tem a trilha sonora e tal de um compositor fodão tudo vê nos créditos deixa rolar até lá nos créditos tudo mais você vai ver assim música pô sei lá Daniel aí você vai ver lá no final a hora que está correndo tal Score By que é o cara que preparou a partitura aí um outro cara Orchestration By aí um outro cara Regente tal Orquestra tal não sei o que então assim todos esses caras tem um quando vai trabalhar em cima de orquestra tem um apoio de uma equipe que entende e conhece o grupo como ele funciona é para fechar a nossa parte de conteúdo aqui Rodrigo vamos falar agora das ferramentas que a gente tem na DAW para para reproduzir é a as técnicas que a gente fez na orquestração não só as técnicas mas também toda a parte de humanização você quer que eu abra o Ableton aqui se eu abrir o Ableton aqui vai abrir quebrando alguns componentes aqui que você tinha feito no projeto mas tudo bem não tem problema é mais para a gente eu posso não eu posso abrir a gente vai falando de cada um porque aqui é ótimo aqui tem som eu não vou puxar o melhor timbre por aqui porque nem é seu objetivo agora mas para a gente falar um pouquinho sobre esse abre o projeto das cordas que eu acho que é o que ele está mais completo mais desenhado tudo vai dar para mostrar bem para entender o que o Rodrigo fez aqui como ficaram projetos grandes e mais ou menos pesados o Rodrigo fez um projeto para cada naipe e aí depois exportei os bounces de cada naipe e importei em um outro projeto só com os waves para trabalhar em cima isso aí é completamente normal e dá para entender numa boa tá é ah mas eu tenho meu super down aqui com 32 gigas de RAM eu carrego em slave mas então vamos falar da realidade a realidade que a gente trabalha na maioria dos computadores eu nem sei qual é o seu computador Rodrigo fala para a gente qual é a configuração do seu computador eu uso um Dell i5 com 8 gigas de RAM ou seja 1 tera de HD e é um computador médio é sim é um computador médio todo mundo tem todo mundo usa aqui ele está reclamando do contact porque o seu contact provavelmente é diferente do meu contact aqui a versão sim tem uma versão dos balsas mas eu quero mostrar especificamente até depois eu puxo aqui um play a gente coloca faz aqui eu puxo um violino aqui para ver como é que vai ficar mas eu vou compartilhar a tela primeiro a primeira coisa que eu tenho que fazer de novo aproveitar enquanto você compartilha e só falar uma coisa que ficou para trás eu vou assim como a gente vai compartilhar esse esse vídeo do YouTube com o arranjo tal o mockup e depois quando terminar a gente vai compartilhar também o o áudio finalizado tudo eu vou compartilhar o PDF desse arranjo com vocês para vocês poderem para a ditura poder pegar analisar ver como foi pensado se quiser tirar dúvidas só falar comigo depois a gente conversa tranquilamente só tomem cuidado que a composição é minha tá se vocês se vocês quiserem copiar por aí eu vou eu vou atrás de vocês da sua família se poucos estou brincando só que vocês vão pegar o PDF só que no PDF tá lá no cantinho assim composição Thiago Adame do outro lado arranjo para o Rodrigo Faleiros é isso aí não vai copiar nenhum dos dois senão a gente mata vocês de pancada é só isso que vai acontecendo não vai acontecer nada demais então o que acontece o Rodrigo deve ter ignorado o midi que o Sibélios exporta provavelmente é eu tomei ele como base e fui consertando que é o que eu costumo fazer esse aqui é o piano roast você não sabe o que é piano roast você não sabe que é down gameaudioacademy.com tem lá 5 passos para entender música de games lá também você não vai sair por aí fazendo música de games mas a gente tem cursos aqui inclusive até o curso completo mas não é não é nosso foco hoje você não sabe vai ter uma hora para você aprender isso aí se você já entende o que é isso você vai entender isso melhor então aqui por exemplo é um dos violinos aqui um dos arranjos de violino do Rodrigo é o violino 1 dele tá na verdade aí tá da seguinte maneira como são instrumentos variados como são que nem violino o violino não faz só um tipo de som o violino faz espicato que é aquela técnica que eu expliquei para vocês ele faz legato que ao invés de bater o arco na corda ele simplesmente passa o arco de um lado para o outro ele faz psicato que é não tocar com o arco toca com o dedo em cima das cordas e assim vai cada timbre desse cada técnica dessa é um som diferente é um timbre diferente um banco de sons diferentes que eu tive que carregar no contact então vamos começar aqui com o violino 1 que a gente não tem contact aqui eu não vou usar o contact eu vou usar o play da West West desculpa é o que eu tenho aqui tá até porque assim a gente vai falar um pouco assim eu tenho o play eu tenho o pack aqui da própria do próprio do próprio live que é o o o o Project Sun Orchestra Extensions ele tem ótimo ele tem sons aqui de de violino aqui ó strings ele tem o 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 esse psicato você pode carregar ele lá pra que ele tem ali ó violino 1 pis um pouco pra baixo um pouco mais pra baixo legato psicato ali ó passou sobe 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 ali eu poderia trazer esse cara pra cá então primeira coisa é vamos escolher um bom um banco de samples depois eu vou carregar no play porque o o o o o ele não tem muita coisa ele tem ele trabalha bem mas ele não é não é tudo que você precisa não é tudo que você não é tudo necessário ele atende bem e tal como é que é você vê que ele tem só esse trechinho de psicato mas só vê porque parece que tá mudo esse canal aqui tá tá mesmo tá mesmo você mutou o canal né rapazinho é na hora de exportar os waves eu tenho que sair mutando pra exportar né mesmo assim ele ainda tá mudo aqui deixa eu ver o que você fez você vai ter que selecionar todos os canais e ativar eles todos de uma vez só todos os canais de violino aí né ao invés de selecionar o grupo selecionar os canais em si e ativar é parece na verdade que tem algum canal aí que tá solado não porque se eu solar esse cara aqui por exemplo ele ah voltou aê é um canal solado burro você vê que esse cara aqui ele já tem um reverbzinho dele dá pra aumentar o reverb aham é o ideal eu uso all spaces aqui por exemplo que é um reverb legal tem compressão tem o tempo de reverb e tudo mais tem equalizadorzinhos em merreca aqui do 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 próximo passo ele escreveu aqui aí tem as nossas ferramentas principais né a primeira é o velocity o que faz o velocity Rodrigo bom varia muito de banco pra banco mas o principal é ele vai te dar a intensidade da nota que é tocada ou seja se você quer a nota mais forte ou mais fraca se você quer ela com mais volume ou menos volume você vai mexer principalmente no velocity o que acontece é que em bancos maiores ele altera inclusive a sonoridade do instrumento que é natural se você pegar um violino e tocar ele suave sem fazer muita pressão no arco o instrumento vai soar de um jeito se pegar a mesma nota tocar o mesmo só puxar a pressão do arco a sonoridade vai ser outra e isso geralmente é alterado no velocity show de bola próximo próxima ferramenta mídia que a gente usa aqui são as ferramentas de controle aqui que é o volume que são as automações volume você chegou eu não vi mas você não chegou a usar aqui não o volume eu usei em alguns outros instrumentos até porque o volume eu deixei para trabalhar em cima dos waves mesmo o grosso do volume porque a gente usa mais volume expressão e a modulação também você nem usou aqui mas porque você não viu necessidade não exato e aqui você brincou aqui com a expressão dele exato porque assim o timbre o banco que eu uso ele tem essa com a expressão ele consegue dar um pouco mais de brilho ou um pouco menos de brilho na nota ele baixa um pouco o volume ou aumenta um pouco o volume e parece que você escuta o instrumento tocando realmente com mais pressão ou menos pressão na nota como no caso do psíquato ele tocando mais suave fazendo menos movimento ou descendo a mão na corda em cima legal Rodrigo vai precisar dar aquela reiniciada de novo no seu microfone você já está quase virou um dos integrantes do Daft Punk mas ó é assim que fica depois que eu puxei o plugin aqui e fizemos o trabalho de MIDI não é só escrever não é só tocar tem Velocity Expression Volume e Modulation tudo isso aí é pra simular o que ele fez lá na partitura e pra tentar simular o que o músico ia fazer se ele fosse tocar mesmo então outra coisa outra técnica que a gente acaba usando algumas vezes ele está tocando certinho aqui na cabeça do compasso certinho ele poderia dar uma humanizada dar um pouquinho pra lá fazer um swing que a gente chama né pouquinho e pouquinho pra fora pouquinho fora da cabeça do compasso pra que? isso daria uma humanizada porque quando alguma pessoa toca na orquestra do Rodrigo essa pessoa não toca 100% exatamente no tempo obviamente ela toca no tempo quase no tempo quase 100% no tempo mas às vezes dá uma humanizadinha um pouquinho antes ou um pouquinho depois da cabeça do compasso isso aqui eu estava assistindo o Iplash essa semana de novo era isso que o cara não entendia o cara era humano ele podia não tocar exatamente not quite on my tempo mas not quite on my tempo então é o o importante notar pode falar pode falar o importante notar é que esse esse mockup eu fiz ele meio que na pressa assim né então por isso que muita coisa ainda não está desenvolvida mas todos esses trabalhos em cima desses parâmetros midis melhoram e tornam o som um tanto quanto mais real e um tanto quanto mais próximo do que você escutaria numa orquestra de verdade é importante esse reverber aqui não é um reverber muito bacana se eu quisesse usar o reverber aqui eu não vou jogar o reverber em todos os instrumentos a gente pode fazer um reverber diferente para cada naipe a gente pode fazer um reverber diferente jogar aqui num sand aqui ou jogar o reverber aqui no retorno por exemplo e aí brincando aumentando o retorno eu só vou jogar nesse canal aqui para mostrar especificamente como a gente faria então eu tiraria todo o reverber desse banco aqui e aí usaria um reverber por exemplo da east-west aqui vou pegar o audio unit mesmo porque já fica mais cadê aqui east-west play pronto vamos lá spaces ele tem alguns alguns aí tem instrument specific tour tem off-beat locations ou concert halls aqui então eu posso pegar lá dark concert hall por exemplo e carregar ele aqui depois brincar aqui com os parâmetros desse cara vamos esperar carregar o tempo que demora até que foi rápido e aí olha quando fala de orquestra tem um vídeo bem legal depois vai sair um podcast que eu gravei com ele e ele tá fazendo uma série de vídeos bem legal que é o Gustavo Barcamoro um compositor que eu curto pra caramba e ele fala que não tenha medo de botar reverb eu sou um dos caras que lá o Rodrigo tá acostumado e os alunos da Game Oddio Academy também normalmente eu fico pessoal tá faltando reverb nisso aqui porque reverb orquestral é a diferença entre um timbre xoxo né um timbre xoxinho tipo esse aqui ó e um timbre com peso legal com impacto e aí eu faria isso em todos os outros instrumentos eu poderia puxar aqui um nesse legato aqui eu vou tentar puxar um do play aqui ó aí a gente pode pegar você usou o que aqui você usou East West? não eu usei o Los Angeles Symphonic Strings ah o LAS o LAS o LAS então eu poderia pegar aqui ó Symphonic Orchestra Gold Strings é um esse aqui é um violino né é pode pegar ali é 12 violinos 18 violinos é 11 18 18 18 é long long short aqui peraí deixa eu parar ele é um legato né então vamos lá é um legato é um legato longo ou curto é curto né não é longo porque é longo porque olha lá as notas longas e tal é porque ele tem notas curtas e ele tem notas longas em geral nessas notas curtas olha como tá dobrado ali no estacato tá vendo eu costumo fazer isso pra dar uma melhorada no som e um pouco mais de impacto essas notinhas curtas eu dobro as cordas em canal de legato pra ter o som pra dar uma sustentação e boto no estacato pra ter o ataque da nota tá eu vou carregar um legato aqui qualquer teria que escutar só pra ver ele vai demorar aqui os dois anos que demora pra carregar mais os três que demora pra morrer logo depois aí vamos fazer o seguinte aproveitar enquanto ele tá nessa brincadeira que já carregou aí eu vou pegar esse reverb aqui que tá aqui sobrando aqui eu vou tirar ele daqui e vou jogar no naipe que se não eu vou ter que ficar repetindo o reverb aqui não é uma boa ideia é pronto é esse sustenir com susten aqui não tá muito legal não vou te usar outro tem pessoas aí na sua casa é meu pai tá na sala lá conversando com a gente e tal acho que eu vou fechar a porta aqui pra não atrapalhar só um instante porque cara a voz é muito parecida com a sua a gente até brincava quando era guri a ligação era pra um outro atendia antes do celular e tal e ficava conversando altas horas com os amigos uns dos outros só pra zoar aqui o Rodrigo fez exatamente a mesma coisa mexendo nos velocities tem uma coisa legal ali olha a extensão da nota aqui você tá falando? deixa eu dar uma isso não é aí mesmo onde tá na tela ali ali mesmo onde você tava com o zoom volta o zoom ali por favor tá vendo que a nota isso tá vendo que uma nota vai encavalando na outra é o ligado né exato isso daí dá essa impressão do ligado aquele negócio de que o instrumentista não tá cortando som nenhum pra passar de uma nota pra outra e aqui ó ele usou não só volume né ele só ele deve ter só tentado só deve ter feito uma brincadeira não deve ter dado certo deve ter esquecido aqui o volume expressão né é o tanana tanana crescendo é e o punk é de caixa pra caixa mas ele acabou fazendo bem de leve isso aí foi só uma tentativa que não deu muito certo eu acho que depois eu esqueci de tirar a automação mas não altera bacana cara então é isso só pra mostrar pra vocês a gente vai trabalhar esse arranjo geral aqui eu vou pegar aqui vou instrumentar eu vou devolver pro Rodrigo a gente vai fazer um trabalho juntos aí esse arranjo depois a gente vai mostrar pra vocês o resultado final não tem muito prazo isso tá já tenho que avisar pra vocês porque eu tô no meio de uma trilha sonora aqui que eu preciso entregar porque o jogo tá explodindo tipo a gente a gente tá aumentando a trilha sonora do Waterbox pra vocês entenderem que hoje é uma trilha que tem pouca coisa e vai ter um pouco mais de coisa né é em breve em breve essa semana e talvez essa semana mesmo ou no final da semana a gente vai lançar a trilha sonora do Waterbox então eu não posso eu não vou conseguir me comprometer a mexer nesse arranjo agora mas depois eu até posto esse ficou muito bom esse Wave do Rodrigo talvez eu dê umas trabalhadinhas de leve nele pra gente poder lançar alguma coisa pra vocês ouvirem os três passos é original mocap é mocap não a parte da editoração o arranjo gerado né no momento da editoração e o terceiro o arranjo final o arranjo mocap e quem sabe um dia ainda talvez a quarta versão que é a quarta versão versão do orquestra né Rodrigo assim espero uma orquestra real tocando é a gente tá até conversando sobre questão de custo e tudo mais quem vai fazer isso é eu não sei se o Rocked Fish seria o caso de fazer isso talvez quem sabe até o Waterbox porque foi um sucesso muito maluco é e as pessoas eu nunca conheço isso com uma trilha minha primeiro muita gente elogiando na página da Steam é a música e vídeos mas essa música do Waterbox é demais cara dançando cantando fazendo de tudo com a música e além disso além de ter essa galera elogiando eu tô sendo cobrado diariamente pra lançar essa trilha os caras me mandaram brincar isso aqui cara eu preciso dessa música como que eu faço pra ter essa música tem gente já uma coisa que também nunca tinha acontecido comigo que é a galera pegar as trilhas em game parar de jogar copiar a música e e jogar na internet né depois né e vamos dar uma passada esse jogo que eu falei não eu falei do Rocket Fish não do Rocket League enfim vamos vamos dar uma uma repassada aqui nas coisas que a gente falou acho que a gente zerou nossa 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 agendinha aqui né Rodrigo conseguimos hein cara o que eu tô vendo aqui acho que acho que foi eu não sei nem quanto tempo foi de Hangout porque eu fico conectando desconectando mas não parece pra mim ah importante quais bibliotecas vocês trabalham né eu particularmente eu uso o Composer Cloud da S2S acabei de fazer um upgrade pro Composer Cloud X que tem mais opções de microfone tem algumas versões que não são as versões eu vou até não vou abrir aqui senão vai dar vai dar pau mas abrir o próprio executável dele aqui que mostra o que eu tenho a disposição e uso o 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 Vinos, pra Vozes e uma porrada de outras coisas pra Contact. Eu tenho o Contact aqui também, mas eu não uso muita coisa orquestral do Contact desde que eu comprei o... comprei não, né? Desde que eu assinei Composer Cloud. É isso que eu uso hoje. Aí, ah, Thiago, tem coisa melhor que isso? Tem. Tem uma porrada de coisa melhor que isso. Tem o Albion, o Anki, que é todo mundo agora tá viciado, ama ele. O Spitfire tem ótimos bancos orquestrais. Mas o Lasso, como o Rodrigo falou, que é o Los Angeles Symphonic Strings. Symphonic Strings. Cara, tem muita coisa. E quem tem grana pra caramba, acaba comprando tudo. Eu, como eu faço muitas trias orquestrais, eu não tenho essa grana também toda sobrando pra comprar um montão de coisa. Eu assino Composer Cloud na Amizade aqui. E ele atende. Se você souber usar o MIDI, se você souber tirar o principal das coisas do MIDI, ele atende bem. Você pega e bota na mão de um cara que é um puto orquestrador, tipo o Rodrigo, fica fácil. Você trabalhar com bancos que não são tão realistas, né? E, finalmente... Mas isso é uma coisa... Isso é uma coisa... Desculpa te interromper. Claro, pode. Isso é uma coisa que, se você for pesquisar e ver vídeos de orquestradores e galera trabalhando em cima de mockup MIDI e tudo mais, a maior parte do pessoal fala, você não precisa ter um super banco de sons gravado com o melhor microfone e da melhor orquestra, na melhor sala e tudo mais. Sabendo trabalhar, você consegue utilizar qualquer tip, até os mais simples, e chegar num resultado muito bom, num resultado satisfatório, num resultado que vai atender a sua necessidade para o momento do mockup. Ah, como é que os caras profissionais de Hollywood trabalham? Tiago, você esteve lá na GDC, conheceu uma porrada de gente, já conhecia o Austin Winter, que é Teotos Brasil, como é que eles trabalhavam? Como é que eles trabalham? Normalmente, a maioria deles faz uma mistura das duas coisas. Dificilmente um álbum de orquestra de áudio e game music que é gravado sem nenhum plugin. Todos eles usam, pelo menos, algum plugin para alguma coisa. Por exemplo, o Austin gravou a trilha sonora de um jogo de celular e a gente conversou bastante sobre esse processo, por isso que eu vou citar, não é nem o mais famoso dele, que é o Horn, que saiu para a iOS em 2012. Quando ele veio para o Brasil aqui fazer uma palestra e toda a parte de percussão do Horn ele não usou orquestra. Ele fez tudo com o VST, ele fez tudo com o banco do Contact. Você pode pegar, por exemplo, até no caso do próprio The Witcher, eles usam muito instrumento real, mas eles também falaram na palestra que eles deram no GDC que eles acabam usando alguns bancos de Contact. E todo mundo acaba usando um pouquinho de computador para fazer a finalização, para dar uma dobrada numa corda. As técnicas para dar, por exemplo, aquele impacto do Dovaquim, ferrado, tem muito ali coisa dobrada, tem muita coisa ali que é gravada e tem muita coisa ali que é 100% sample. Então, esse preconceito assim, ah, vou usar sample, tá usando sample, ou vai dar para fazer tudo em sample, o melhor dos mundos é fazer uma coisa híbrida. Eu estava até falando, acho que um tempo atrás, com o Vinícius Kleissen-Gorn, que fez a trilha do Tórem, e eles gravaram todas as strings ao vivo. E o resto ele finalizou com o plugin. Então, o melhor dos mundos é usar as duas coisas. Se você não tem budget para isso, tente não tentar fazer algo muito... Tenta fazer alguma coisa puxando mais para o... Já que você está usando o sintetizador, já que você está usando o banco orquestral, tenta fazer alguma coisa misturando, usando mais essa característica para não ficar um negócio muito fake, né? E quando o cara tenta 100% fazer o que faz na orquestra, no... no... no mock-up, pode soar ou pretencioso ou faltando alguma coisa, né? E, Rodrigo, você que faz os dois trabalhos, é importante, é uma pergunta que provavelmente as pessoas fariam para você. Qual que é a sua opinião, primeiro? Porque você está reagindo na orquestra quase que diariamente. Então, você tem essa experiência. E você já fez trilhas usando o plugin. Sim. Então, é... Dos dois mundos, assim, cara, como é que você faria, por exemplo, para soar menos sintético ou você já abraçaria essa parada sintética para trabalhar o que ela tem de melhor se você tivesse que fazer uma trilha só usando contact, só usando VST? Bom, eu já... Direto, direto, né? Ô, maldito, é... Travou, travou de novo, parado aqui. É, peraí, peraí. Vai e volta, vai e volta. Espera um minutinho que o Rodrigo já vai voltar. Vamos ver as perguntas aqui, vamos ver o pessoal participando. Vamos ver a participação da plateia, que não tem, que não é plateia. Respondendo aqui rapidão, vamos lá, Eu já abraço isso daí de orquestra, né, de VST e tal. e eu acredito que se fosse fazer uma trilha para um jogo orquestral e tudo, faria como a maior parte das pessoas faz. Eu escolheria os instrumentos que eu vou gravar, os reais, se eu tivesse acesso a qualquer instrumento e tal, aquele negócio que eu falei no começo, você tem que saber para o que que você vai ter à sua mão para poder trabalhar. Mas se eu tivesse acesso a qualquer instrumento, qualquer possibilidade, tudo, eu escolheria o que realmente eu quero que soe bem, o que que eu realmente quero que soe real, 100% real, e incrementaria com o som sintetizado por trás. Por exemplo, até hoje, eu não consigo achar um timbre de metal que seja, realmente, tenha aquela realidade e aquele peso de um instrumentista tocando um trompete ou uma trompa real, sabe? tudo me soa meio Cássio, mas eu acho que é pela proximidade que eu tenho com os instrumentos no meu dia a dia. Então, por melhor que seja o banco de sons, se eu tiver possibilidade de gravar metais, eu gravaria metais, sabe? Madeiras, os VSTs que eu conheço chegam muito próximos dos sons reais, cordas também, mas aí vai muito da necessidade. Se for preciso e se quiser alguma coisa muito específica, um solo de violino, por exemplo, é mais legal você ter um instrumentista que vai gravar o solo do que usar um VST. Eu vou falar um pouco da minha experiência, eu estou fazendo a trilha do Eternity, que é um jogo que tem alguns elementos épicos, orquestrais, eu tenho usado muitos pads, muitos pads muita instrumentação única. Eu quis ficar longe de suar a orquestra, entendeu? Eu quis fazer um negócio de fantasia e como é fantasia eu posso brincar com texturas, coisas que não são reais, realistas. Então, eu busquei esse caminho exatamente porque eu acho que como compositor a parte orquestral minha é mais fraca, então eu tentei fazer em cima do que eu tenho de proficiência, o que eu sei fazer melhor. E se tivesse budget eu contrataria o Rodrigo para fazer a orquestração desse projeto. Massa, massa, massa. Bom, se rolar, vamos na área. Com certeza. Vamos agora aproveitar, que a gente já falou, então assim, custo-benefício, vai sair baixando todos os packs de contact, eu vejo muita gente fazendo isso e falhando miseravelmente, trabalhando mais em buscar som de contact bom, do que trabalhar num bom preset de reverb e trabalhar no midi, porque você precisa saber o que você está fazendo, antes de, ai, eu não tenho banco de contact tal, ai, eu não tenho tal plugin, ai, eu não tenho isso, você não sabe usar os plugins que você tem à disposição, você não sabe usar o banco de contact que você tem à disposição, se você tem alguma disposição, você deve ter algum aí, então, eu acho que, se eu puder dar uma dica, sugestão, e se o Rodrigo concordar também com isso, eu acho que você tem que aprender muito bem algo que você tem aí para trabalhar, com o que você tem para trabalhar, ai, o reverb, eu não tenho o reverb spaces, ai, eu uso o reverb do seu DAW, por enquanto, cara, não pode gastar o reverb. todo esse mock-up que eu mandei para você, são todos com timbres que eu tenho há pelo menos três anos e meio, todos, todos, porque eu trabalhei uma época num estúdio, e aí, nessa época de estúdio, acabei comprando plugins e tal, para usar umas produções de lá e tal, e são os mesmos plugins que eu uso até hoje, sabe, porque é aquele negócio, os plugins são caros, não dá para a gente sair gastando dinheiro e comprando, e nem dá também, pelo amor de Deus, não piratear o mundo em cima disso. É, eu acho que assim, a pirataria, ela ajudou, ela teve um papel de, ah, agora todo mundo tem acesso a todos os packs, tal, mas por outro lado, ela deu uma atrasada no sentido de que as pessoas se preocupam mais com a quantidade, eu tenho 300 gigas de, oh, eu tenho um terra aqui de coisa, que eu tenho todos os pitfair lá, e todos os albions aqui, cara, eu tenho tudo aqui na minha máquina, eu sou foda, e às vezes a galera acha que está fazendo um puto trabalho porque tem uma porrada de pack orquestral, sendo que o trabalho mesmo, o grosso do trabalho é arranjo, é humanizar esse midi, é... É, eu diria assim, se você... Eu acho assim, se você quer fazer um midi, trabalhar em cima de um midi e fazer um arranjo orquestral que soe bem, primeira coisa, você tem que conseguir entender e estudar como desenvolver um arranjo orquestral que soe bem numa orquestra real, você tem que pensar que aquele mock-up que você está desenvolvendo deve funcionar para uma orquestra real, funcionando como orquestra real, a gente consegue desenvolver em cima do midi e depois aproximar essa sonoridade. Então, tantos níveis é importante que assim, a grande diferença entre as orquestrações que são premiadas e que são vistas pela grande, pela comunidade de gamers como trabalhos únicos, como por exemplo, a trilha do Journey, como por exemplo, a trilha do Water and the Blind Forest, que saiu há pouco tempo atrás. É que são orquestrações que nem são orquestras completas, o Journey não é uma orquestra completa, mas que elas são feitas tão de forma honesta, usando aquela paleta de não todos instrumentos orquestrais, que mesmo para a galera de música contemporânea, a galera de música de cinema, para a TV, acaba valorizando essas orquestrações, tanto que o Journey teve ali para ganhar o Grammy, teve indicado para o Grammy e o OI foi uma das trilhas que foi mais elogiada, das mais elogiadas. É, o Journey, se eu não me engano, a orquestração dele é muito próxima de uma orquestra clássica, que é codas, algumas madeiras e uma trompa. É uma coisa super simples. é um negócio bem pequeno. Tão simples que o Austin teve que reger essa orquestra pelo Skype, porque contrataram uma orquestra da Macedônia para tocar, por questão de custo, para você ver como é que é. Ai, são milionários. Não, não era nem um pouco milionário na época para poder fazer esse trabalho. E o cara mora em Burbank, ou seja, mora do lado de Los Angeles, tem um milhão de orquestras lá perto. Mas foi a escolha da Sony, acho que foi questão de custo mesmo. E ele acabou regendo essa orquestra pelo Skype, acompanhando. Não foi nem ele o regente, porque ele, obviamente, não poderia ser regente pelo Skype, ficar lá na batuta pelo Skype o regente lá, mas ele acabou acompanhando as gravações, obviamente validando de acordo com o que ele estava vendo. Bom, agora vamos dar uma repassada aqui nas nossas perguntas para dar o tchau final aqui. cara, o Rodrigo fez esse trabalho para mim sem pedir nada, foi um trabalho mesmo para mostrar o trabalho que o Rodrigo tem, que é um orquestrador, a importância de você ter um orquestrador, não é vergonha contar com um orquestrador, pelo contrário, é um sinal de inteligência, burrice é você achar que faz tudo, você sabe tudo. E, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho antes de eu pegar as perguntas aqui, o seu site, contato, o seu Orkut para adicionar só com scrap. Por favor. Para quem quiser entrar em contato, tudo, pode me procurar no Facebook pela página da minha empresa, a Wagging Tail, que é Wagging Tail Music, facebook.com.br Wagging Tail Music. Sabe o que você podia fazer? Te dá uma sugestão. Compartilhe a tela aí do seu Facebook. Isso que eu vou fazer. para a galera ver. O Rodrigo, ele não faz só composição. Se você é compositor e precisa de uma consultoria, por exemplo, orquestral, fala, puta, a minha aquestração está boa, está ruim, estou fazendo cagada aqui, o Rodrigo faz esse trabalho, entendeu? Não é só, ah, ele não faz só um trabalho para quem vai orquestrar uma tria completa, ele é um consultor, cara, ele vai te atender de acordo com a sua necessidade e até, de repente, de acordo com o seu budget, né, cara? Sim, com certeza. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver aqui. Então, eu, vocês estão vendo aí a página? Estamos todos vendo a sua página. Ah, legal, beleza. Eu trabalho em cima, basicamente, de produção musical em geral. Então, que nem, você precisa de uma orquestra para fazer um show, como, por exemplo, esse cara aqui, João Araújo, ele fez um show o ano passado, ele tocando viola caipira, cantando clássicos do MPB, composições dele, enfim, e uma orquestra tocando no fundo. E eu que montei os arranjos desse show. Trilha sonora, que, acho que aqui, todo mundo está assistindo, esse é o maior foco, né, principalmente para games. Essa aqui é uma pequena trilha que eu montei para uma galera que estava se formando na FMU em 2014. Produção musical, essa aqui é uma banda local, o Gobstopper, que eles tiraram, sim, da Fantástica Fábrica de Chocolates. Produzi esse disco deles, que é um disco lindo. Não é porque eu produzi, é porque esse cara aqui, que é o vocalista, o cantor e guitarrista da banda, ele é uma fábrica de hits, as músicas deles são todas aquelas musiquinhas chicletes e super bonitinhas, sabe? E, enfim, para quem quiser conhecer um pouco mais, para quem quiser saber um pouco e entrar em contato, entre aqui no site wagintail.com.br para quem quer saber como escreve, está aqui. É só pegar esse nomezinho, wagintail, botar um ponto com ponto BR no final. E, dali, cara, tendo dúvidas, tendo, é, é, vontade de conversar um pouco mais sobre arranjo, um pouco mais sobre música, sobre orquestra, sobre produção em geral, dá um alô que o que eu puder fazer, claro, a gente senta e conversa. É isso aí, pode voltar para a câmera, Rodrigão. Cortando? Aê. É, que homem bonito, mal da porra. É, brincadeira. Ah, sem brincadeira, não dá para me ver, por favor de Deus. Querem seriedade, vão, vão, sei lá, no conservatório, as galera de mau humor. Eu, eu sou tranquilo, eu tô, as galera, que meus alunos sabem que a gente vive brincando, vive derronizada, porque não tem outro dia de viver assim, pô, você mata, então. Mas, sério, o milho inteiro se mata. É, se o pessoal acompanhar um dia do grupo da Game Audio Academy, vê quanta piada e quanta baboseira saindo aí no meio. faz, por outro lado, a gente fala bastante coisa, troca muita. Muito trabalho legal. É uma, é um, uma experiência de curso diferente, né? É, eu sou suspeito para falar. Rodrigo, você falou, né, que estava fazendo o curso, tal, o que você está achando do curso, Rodrigo? Faz o seu testemunho aí, já tem vários testemunhos seus, mas fala um pouquinho, rapidinho, cara, para não ficar, eu não estou vendendo o curso, está fechada as inscrições agora, se você está achando que estou querendo vender o curso, tem que estar assistindo, não. Se quiser se interessar, entra lá no site da Game Audio Academy, se tiver vaga aberta, você vai receber uma vaga, mas eu, antes de você fazer o curso, eu quero que você conheça a Game Audio Academy e todo o material que tem, a gente tem um grupo no Facebook, chama Game Audio Academy Brasil, se você não está lá, entra lá, a gente tem muita gente legal que aparece lá, vira e mexe, a gente faz alguns desafios, algumas coisas lá, e tem o curso completo, que é o que o Rodrigo está matriculado, e a gente já trocou muita informação, espero que eu tenha ajudado o Rodrigo a aprender alguma coisa, tem caras que fazem, que entram no curso, que eu fico realmente muito preocupado, aonde que eu posso acrescentar na carreira desses caras, e espero ter te ajudado, Rodrigo, você fala que eu te ajudo, mas... Não, com certeza ajuda, sabe? Bom, primeiro que é o que eu falei lá no começo, sabe? É um sonho de burro. Clipou o microfone, antes de você fazer o meu show. caramba! Iniciu o seu microfone, vamos ver algumas perguntas aqui. O cara aqui, eu tenho um cara aqui, o Luiz Henrique, ele está, primeiro que ele está, ele está aqui perguntando se eu conheço o jogo 3D, se eu por acaso conheço música de jogos, entende música para jogos 3D. Eu nem vou responder, eu vou falar para você entrar danielsnd.it.io, tem mais ou menos uns 15 jogos que eu fiz só com o Daniel, então, acho que dá para te responder essa pergunta, tá bom? Aliás, pergunta para o Daniel, Daniel Silveira do Nascimento, ele faz só jogos em 3D, ele vai poder te responder muito bem se ele acha, o que ele acha do áudio que eu faço para os jogos 3D dele. A minha resposta vai ser a dele, não a minha. O Júlio fez uma pergunta que é interessante, poderia falar um pouco do efeito de clangfaber melody, da divisão de uma melodia em outros instrumentos e do colorido que dá para a música, o Júlio também é aluno da Game World Academy, também trabalha com orquestra, inclusive acompanhei lá no Ceará o concerto de violão que ele fez, muito bacana, tocando música de games, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho... Bom, assim, se for o que eu estou pensando, porque assim, o termo em si, clangfaber melody, eu não conheço, mas vou dar uma pesquisada e tudo mais. Eu também não, mas a gente explicou aqui, divisão de uma melodia em outros instrumentos. divisão de uma melodia e outros instrumentos do colorido que dá a música e tudo mais, cara, isso daí é uma coisa que... Primeira coisa, vivência é o que vai fazer você conhecer um tanto mais isso daí. Porque é que nem, você pegar uma melodia, vamos pensar assim, uma melodia desenvolvida dentro de uma oitava principal, sabe, seja ali do dó 3 ou dó 4, e não vou alterar nada nessa melodia, não vou alterar a intensidade, não vou alterar a duração, nem nada. Pegar exatamente a mesma melodia e jogar para instrumentos diversos tocarem. Se você pensar que é uma melodia ali numa região médio-aguda e jogar para um contrabaixo, ela vai ressoar muito pouca. Porque o contrabaixo é um instrumento essencialmente grave. Agora, se você pegar essa melodia e jogar para um oboé, já é a região que o oboé mais brilha. Então, com certeza, para o oboé, essa melodia vai funcionar melhor. Agora, por exemplo, eu quero fazer essa melodia soar ao mesmo tempo intensa e doce. O que você pode fazer para tentar chegar nessa ideia do intenso e doce? Você pode jogar essa melodia para as madeiras doces, seria a flauta e o clarinete, que sejam em oitavas, pegar a flauta, deixar uma oitava acima do clarinete e dobra esse clarinete na oitava grave com a trompa, por exemplo. Que é aquilo que eu falei, ele é um instrumento dos metais, normalmente são mais incisivos, mas que brilham um pouco mais, mas a trompa em si, em questão, ela é mais doce também. Isso só para contextualizar para quem não entende quase nada sobre isso, só para trazer isso aí para o entendimento das pessoas mais leigas, o que o Rodrigo está explicando é pegar a mesma melodia e distribuir para alguns instrumentos, para alguns naipes até, da orquestra, para fazer o que essa melodia ganhe nuances e brilhos diferentes. Então, por exemplo, se ele quer trazer um impacto maior, ele vai trazer para o brass, por exemplo, se ele quer trazer um impacto, deixar cheio, se ele quer trazer alguma coisa mais leve, ele vai trazer para as madeiras, se ele quer fazer que fique grandioso, por exemplo, madeiras mais, madeiras mais strings, madeiras não, strings e brass, por exemplo. Então, assim, essa mistura de sonoridades é o tipo de coisa que você só alcança a perfeição e entende bem conforme você vai testando e conforme você vai procurando do material que foi feito e composto para essas variações instrumentais. Eu recomendo. O principal, cara, Spotify procura música de todos esses compositores chavões. Gente, é importante isso aí. Eu vou só cortar para falar isso aí mesmo. Estudem música clássica. Música clássica. Não estou... Não, não, não. Não vai escutar a trilha do Jurassic Park. Vai escutar música clássica. Não, escute também. Também. Não vai escutar a trilha do Jurassic Park. Não vai só escutar a trilha do Jurassic Park e falar que escuta música clássica. Vai ouvir os grandes compositores, os clássicos, né? Bach, Mozart, Beethoven... Quer ouvir colorido instrumental? Exato. Quer ouvir colorido instrumental? Vai ouvir o Pássaro de Fogo do Stravinsky. Cara, o Stravinsky é um cara tão foda, mas tão foda. Todos os grandes compositores de games da atualidade bebem um pouco na fonte dele. O Austin Winter, ele é um... Ele praticamente toma de canudinho as influências do Stravinsky. E é para escutar, entendeu? Não custa nada. Se você ainda quer trabalhar com música, orquestral, tem que escutar. É a mesma coisa. Ah, pô, Thiago, como é que eu faço para começar a entender música eletrônica? Além de produzir, tem que escutar. Sim. Tem que ter um estofo de game, de música no geral. Não é porque você trabalha com música de games que você tem que ficar bitolado em música de games. Mas também não é porque você trabalha com música de games que você não tem que saber nada de música de games para passar vergonha quando alguém perguntar para você. Quem usa o Koshiro? Eu não sei. Quem que é? Você perde vergonha. Não pode passar vergonha e também não pode passar vergonha com música clássica. Eu acho que o cara que se propõe a assumir o ofício de composição precisa ter muita vontade de escutar música de tudo quanto é tipo para poder para poder criar esse estofo musical. Essa cultura bagagem, né, cara? Não ter preconceitos auditivos. É. Cara, dane-se se é Mozart, dane-se se é MC Gui, dane-se se é... Cara, você tem que conhecer de tudo, cara. Lógico, você pode não confundir com gosto. Eu não gosto de algumas coisas, eu gosto de outras coisas. Você gosta de Neguban. Neguban você gosta. Sempre, lógico. Neguban ele gosta, então. Não, não, não. Não, mas falando sério, eu adoro, eu amo de paixão Falcão. Eu acho o Falcão um cara genial. Quem não acha? Sinceramente. Quem aqui não acha? Eu vou democinar quem não acha. Não, enfim. Uma pergunta que foi muito bacana que o Bernard Machado, nosso querido Bernard Machado, o Bernard X, lá do grupo dos alunos da Game Over Academy, perguntou para você é o seguinte, ele falou, Rodrigo Faleiros, querido Rodrigo Faleiros, você poderia falar aqui do lance do orquestra tradicional de Journey? Qual a formação tradicional mesmo? Bom, como eu disse lá, eu não tenho certeza se foi essa instrumentação que o Austin usou na trilha do Journey. Espera aí que tem um vídeo aqui, espera aí que eu vou caçar um vídeo aqui, porque a Sony fez um vídeo na época que gravou essa soundtrack e a gente consegue dar uma bisuiada aqui de leve, de mais ou menos como que era a orquestra. Eu lembro que no workshop que o Journey, não, que o Austin deu aqui, gravado. Eu tenho ele gravado aqui, inclusive, alunos, em breve, eu vou ver se eu coloco, disponibilizo aí para vocês assistirem, mas eu queria fazer algo mais especial, eu queria trazer o Austin mesmo, mas isso aí é segredo. Pô, seria da hora. Assim, enquanto o Tiago procura ali, isso, eu não tenho certeza, tá, mas pela sonoridade da trilha, me parece uma formação clássica, tá? Aqui, canal do Playstation, Journey, a musical journey. Ó, eu não vou compartilhar, até porque o computador tá extremamente, é, extremamente zoado. Mas, eu tenho aqui no celular, aqui o vídeo, eu vou apontar minha câmera para o celular, e a gente vai fazer a nossa maior gambiarra de todos os tempos. Uau, aí, ó, vai dar, mas dá para ver, porque é um celular gigante, é um celular de tu. Ó lá, foi, foi gravado lá, na Macedônia. Ó lá, dá para ver alguma coisa? Sim, ó lá, é isso que eu falei. Parece realmente uma orquestra clássica, a orquestra clássica a gente remete ao período clássico, aquele período de Mozart, começo da carreira do Beethoven, sabe? Porque, você vê que não é uma orquestra grande, ali eu vi, basicamente, cordas, certo? Vamos, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar, para, para, volta, 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 para ali. Aí eu vou parar onde está a orquestra aqui, para aí a gente consegue analisar bonitinho, que é a Macedônia Radio Symphony Orchestra, você vê que eu não estou mentindo. Eu vou até procurar ali, saber um pouco mais. É, não dá para ver direito, mas assim, o que eu consigo perceber, tem o naipe de cordas, completo, violino, dividido em violino 1, violino 2, violas, violoncelo, contrabaixo. Lá no fundo, me parecem algumas madeiras, isso que eu estou vendo. A formação, como eu disse, parece a formação da orquestra clássica. Você vê que naquela época, Mozart... Não tem percussão, né? Não tem percussão. É, então, exato, naquela época de Mozart, de Haydn, o pessoal compunha muito para essa formação, que são cordas, madeiras, que aí é flauta, fagote, oboé e clarinete, e trompa, que é o famoso quinteto de sopros, né? Essa formação. Então, seria tipo uma orquestra de cordas e um quinteto de sopros, que é essa formação que, assim, a maior... Acho que todas as sinfonias de Mozart são nessa formação. E a primeira sinfonia de Beethoven também, sabe? O esquema é... A formação em si já é bem mais leve do que se você pegar, por exemplo, que a gente estava até brincando no grupo The Game of the Academy sete dias atrás, pegar o Tannhauser do Wagner. Que, cara, tem tudo naquele Tannhauser, sabe? É o show off. É o show off. É o show off. É o show off. É o show off da orquestra. Nossa, quer saber o que tem na orquestra? Vem aqui, vamos tocar aqui, o Wagner. Vamos tocar Wagner. Cara, pega Wagner, você vai ver tudo que tem na orquestra. Vamos dar mais uma cansada em perguntas aqui. O Ivan perguntou sobre timbre, mas eu não entendi exatamente qual que é a pergunta. O termo referente à orquestração de timbre. Onde é que... Onde é que está? É, faz a pergunta de novo, porque a gente não entendeu ela muito bem. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui, na parte do chat aqui. E é isso, pessoal. Vamos fechar para não ficar aquele hangout de 12 horas, né? Porque... Vamos organizar. O time foi tão bonitinho, foi tão organizado, apesar dos problemas técnicos. Espero que vocês tenham gostado. Eu também espero que vocês tenham gostado muito. Eu gostei bastante. Pô, cara, foi um prazer, cara. A gente sempre faz hangout com os alunos e sempre o Rodrigo participa, mas é diferente. Trazer ele como feature, né, dos hangouts. Um minuto e cinquenta e seis. Hangout, Game World Academy, fit, Rodrigo Faleiras. É. É. E... Beleza, cara. É isso aí. Não teve mais nenhuma pergunta, assim, especificamente. É, assim, uma... Se vocês tiverem perguntado, usa esse chat, você, você, do futuro, que está assistindo isso aqui depois, quando isso aqui estiver gravado, isso vai estar gravado e você chegou aqui por algum motivo e está assistindo esse hangout. Na página do hangout tem uma parte de comentários. Eu, mini-mash, não vou prometer que eu vou fazer isso todo dia ou toda semana, mas eu vou vir aqui dar umas olhadas, tem algumas perguntas e vou responder. E aí isso vai virar, vai acabar virando aqui um repositório de informação bacana sobre os hangouts. Alunos, vai ter lá, na área do aluno vai estar feature esse hangout. E aguardem, eu espero que o Rodrigo não me esfolhe, financeiramente falando, mas eu quero muito trazer essa expertise do Rodrigo Faleiros para o módulo extra do curso completo. Está praticamente certo, vai ter esse módulo e eu quero muito aproveitar esse conhecimento do Rodrigo para a gente fazer isso aqui de uma forma sucinta, uma forma mais ordenada e gravada sem o Rodrigo com voz de robô, para a gente ter lá para agregar conhecimento para vocês, mostrando como vocês conhecem Game Audio Academy, a gente gosta de mostrar as coisas na prática, igual a gente fez, vamos ver. Quando eu falei com o Rodrigo sobre esse hangout, eu falei, cara, a gente tem que pegar e fazer um exemplo de verdade, não adianta ficar falando sobre blá, 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 whisky sachet e não trazer conteúdo na prática mesmo. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês estarem aqui novamente, agradeço todo mundo que assina o newsletter da Game Audio Academy, que recebe coisas antes, já sabia desse hangout antes de eu postar ele nos grupos, antes de eu postar na fanpage, entra lá no grupo Game Audio Academy Brasil, sempre é bem legal, a gente sempre troca muita ideia lá, eu estou sempre jogando informação lá, é muita, muita informação, e fica ligado na Game Audio Academy, Rodrigo, muito obrigado novamente, cara, Rodrigo, fala aí suas últimas palavras antes de jogar, fazer o drop do seu mic. Eu tenho que agradecer a todo mundo que esteve presente aí, obrigado por escutar a gente falando aí por duas horas seguidas, espero que vocês saiam um pouco mais engrandecidos desse hangout, eu com certeza gostei bastante de conversar com todos vocês, agradecer, Tiago, pô, valeu, cara, valeu pela Game Audio Academy, você não me deixou falar naquela hora, mas assim, Game Audio Academy me ajuda diariamente, sabe, me passa conteúdos diários dentro do meu trabalho, tanto na arquestra quanto na parte de produção de trilha sonora para jogos, e, pô, pessoal, tô aí, quem precisar de ajuda, quem quiser conversar, quem quiser trocar ideias, só me procurar no Facebook, tem minha paginazinha lá, só entrar e entrar em contato. Bacana, cara, bom saber, Rodrigo, que você curte a Game Audio Academy e falar que não é uma experiência de curso de começo e fim, entendeu, o curso completo é uma coisa diferente e a gente tem o material gravado, mas o grande material, a riqueza desse material não é só o gravado, é a gente ter essas interações, são os desafios, teve o mês Game Audio Academy que foi bem legal, vai ter outros desafios aí, fazer um desafio de música adaptativa para games, a gente sempre está trazendo coisas novas, teve toda a questão da Unite que eu levei uma porrada de alunos para a Unite comigo, para ver as palestras, está envolvido no ambiente de desenvolvimento, teve a Global Game Jam que a galera estava lá, foi 100%, foi uma das experiências mais legais, a Global Game Jam foi também, mas a Expedian conseguiu ser melhor que a Global Game Jam ainda, teve uma galera lá fazendo música, é muito lindo ver uma galera se enturmando no mercado, tipo o Vinícius que está super se destacando, foi um orgulho como professor ver no Meetup do Game Developers Brasil o nome do Vinícius ser citado lá em destaque, e eu fiquei muito feliz, assim, eu posso, o curso é uma extensão dessa ânsia de estar falando com a galera, de estar sempre procurando coisas novas, então não é uma experiência finita, assim, ah, chegou aqui até no final, nunca mais eles olham na minha cara, não quero mais saber dessa galera, é exatamente o contrário, esses caras estão dentro de uma comunidade que tem um curso lá dentro, entendeu? É uma coisa maior, e ver essa galera no grupo de alunos, que é um grupo que até o Schneider outro dia falou, cara, eu odeio o grupo de WhatsApp e tudo mais, mas esse grupo aqui eu curto, porque a gente está sempre, por mais que a gente esteja brincando, por mais que a gente esteja falando as coisas de com bom humor, mas as pessoas estão lá trocando informação, botando suas dúvidas, trocando feedback, é muito lindo ver que eu não sou a única pessoa que dá feedback para essas pessoas ali, você tem acessar um feedback geral de todo mundo e trocar ideias e trocar informações, tirar dúvidas, está muito legal isso aí, e a gente vai só expandir esse relacionamento, tem muita coisa legal para acontecer na Game Audio Academy, e se você tem interesse em saber um pouco mais, depois eu vou deixar um botão ali embaixo para você conhecer o que é o curso completo, apenas conhecer, porque muitas vezes, na maior parte do ano, as vagas estão fechadas, e estão fechadas porque eu gosto de dar atenção para essa galera, e tem um limite físico, ter um limite de espaço para que isso role de uma forma boa, de uma forma sustentável, então não dá para ficar, meu interesse hoje não é virar uma escola, uma franquia de áudio para games, e sim, uma experiência limitada e ao mesmo tempo próxima das pessoas, e se o Rodrigo discordar disso aí, pode falar, pode falar, pô, esse cara é um farsante, mentiroso, safado. Olha lá, eu deixei a foto dele robótica, exatamente para ele, para ele, ele falar isso aí, robótica, tá robótica, tá robótica, tá robótica, tá super robótica, é, liga de novo, aí a voz, e, um aviso para você, você, você mesmo que manda inbox para mim, com propaganda de canal do YouTube, eu não vou entrar no seu canal, você manda corrente para mim no inbox, eu também, uma coisa chata para caramba, se você não conhece a pessoa, se apresenta, antes e tal, você adiciona a pessoa no Facebook para mandar, mandar curiosidade, visita meu canal X aqui, dá um like favorito, acabei de fazer um gameplay de Minecraft, cara, não sou público-alvo, desculpa, pode falar agora, cara, teve três vezes que eu derrubo pelo contrário, o que eu acho mais legal no grupo lá, que a gente vai tendo contato uns com os outros e tudo, é que, primeiro, muitas vezes a gente pergunta assim, Tiago, como é que faz tal coisa? Aí outra pessoa já responde e já dá dica, aí entra um terceiro e já começa a falar e aquele assunto vai discorrendo, e se você não se for dúvida que era desse tamanho, vira um negócio gigantesco de respostas, de informação. É, eu acabo respondendo também, vamos ser justos que eu sei. Claro. Mas o pessoal, porque são pontos de vista diferentes, são vivências diferentes, a gente tem muita gente experiente, muito músico bom, muito músico de qualidade lá, então a gente acabou criando essa, esse ciclo de coisas boas ali, né, e para acabar, é uma piada inteira do grupo, eu queria mandar um grande abraço para a Stephanie e a Rihanna, que está aí. Beijão, Rihanna. Deve estar lá, assistindo em algum lugar, um abração, Stephanie. Piada interna, o que é o mundo da Game of the Academy, você vai entender essa piada. Beleza, gente? No próximo Hangout, a gente vai tentar sempre fazer um Hangout desse aberto, isso aqui seria uma aula fechada, normalmente, a gente resolveu fazer aberto para mais gente ter acesso e nos vemos no próximo vídeo da Game of the Academy. Rodrigo, muito obrigado, dá seu tchauzinho aí. Obrigado, Tiago, obrigado, galera que assistiu, até a próxima, beijo. Pessoal, um grande abraço, até o próximo Hangout, até o próximo conteúdo da Game of the Academy e nos vemos por aí. Tchau. 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 Tchau.